Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um podcast do Dados Críticos para mais um Clube do Livro. Hoje a gente vai discutir o livro relacionado ao mês de abril de 2023, onde a gente leu o quarto livro da saga The Witcher, do Andrei Sapkowski, que é o livro O Tempo de Desprezo. Estou aqui com os meus amigos e companheiros do Clube do Livro, vou pedir para eles se apresentarem falando em uma breve frase o que eles acharam, alguma coisa que eles queiram dizer também. Começando com o Teseu. Boas-vindas, Teseu! Opa! Olá, pessoal! Vamos aí para mais uma leitura, uma discussãozinha. E esse livro, para mim, até então, ele é o piorzinho dos quatro. Não que ele seja ruim, mas não me agradou tanto como os outros. Continuando aqui, Kuma! Boas-vindas! Bom dia, galera! Vi mais um livrinho aí, hoje com a galera aqui. Eu estou mais ou menos o mesmo barco que o Teseu. Esse livro é bom, acho que ele aborda umas coisas maneiras, mas... Como fazer um resumo? Resumo no modo nove horas da manhã. Isso aí. Continuando, então. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, bom dia, povo. Sangue em suas mãos, foca. E sangue em suas vestes. Arda, arda pelos seus erros, foca. E pedaça pelo terrível morte. Contrário dos meus companheiros, eu, para mim, eles são um dos dois melhores livros da saga para mim. Mas a gente vai entender só lá para frente. Não seria normal se a gente não discordasse do Felipe, né? É, vamos ver. E por último, mas não menos importante, temos aqui Carol. Bom dia! Bom dia, meninos. Bom dia, galera do chat. Eu gostei do livro, tá? Não vejo muita diferença da qualidade dos livros anteriores para esse. Eu sinto que ele é um livro de transição para uma desgraça que vem pela frente. Foi essa a impressão que eu tive. Mas eu achei, apesar de ter uma coisa ou outra, assim, que me incomodou, eu achei ele um baita livro, cara. Eu marquei 700 citações de tão bom que o cara é. É isso. Muito bem mesmo, assim. Eu também gostei do livro, tá? Em comparação com os outros, acho que é um que eu menos gostei também. Mas eu gostei bastante, né? É estranho falar isso, né? Porque fica parecendo que é um livro ruim. Mas... Não é, entendeu? É só em comparação com o ritmo dos... Na verdade, eu senti o ritmo um pouco mais diferente dos outros. É isso do livro de transição, né? Isso me fez desgostar um pouco. Algumas cenas específicas também, achei desnecessárias. Mas a gente vai discutir isso no decorrer aqui do nosso Clube do Livro, tá? Eu diria pra mim que todos os livros do Chamin é, tipo, 9, 9,5. Esse é 8,7. Não é ruim. E ele só é menos legal que os outros. É. Beleza. Vamos seguir aqui, então, o nosso roteiro, gente. Porque no caso do Clube do Livro do The Witcher, né? Que é uma saga que a gente tá lendo aqui, especificamente. Imagino que se você tá ouvindo esse podcast aqui, você já ouviu os outros, né? Então, algumas coisas que a gente já fez, né? Falando do contexto do autor, contexto histórico, por exemplo. A gente não precisa se pausar tanto nisso, né? Mas acho importante a gente só passar por alto, né? Eu só queria dar um recado antes da gente começar também, que... Caso você esteja ouvindo isso aqui e ainda esteja em dúvida se tem spoiler ou não nessa discussão... Sim, vai ter vários spoilers, tá? Então, se você se importa aí com spoilers da saga, ficaria um pouco difícil da gente discutir as detalhes do livro sem spoilers, tá? Então, caso você prefira, deixe pra eu escutar depois ou assistir esse episódio depois, tá? Queria também dar um aviso que essas reuniões, elas acontecem sempre no último domingo do mês, às 9 da manhã. Então, caso vocês queiram participar ao vivo, né? Fique à vontade, porque aqui a gente consegue incluir seus comentários na discussão aqui do chat, né? Por exemplo, aqui tem um comentário maravilhoso aqui do Vingador de Tão. Então, são nicks que a gente vê aí pela Twitch afora ou pelo YouTube afora. Vingador de Tão é brabo. Brabo demais. Então, vamos lá, gente. Começando, então. Esse é o quarto livro da série. É o segundo livro em romance dele, né? Ele fez essa transição de contos lá, dos dois primeiros, pra esse segundo livro em forma de romance. O que é que eu percebo, né? E eu queria falar um pouco dessa transição, assim. De modo geral, é muito fluida, porque ele escreve muito bem. E ele consegue dar, na minha opinião, várias dinâmicas, mudando de personagem dentro de um capítulo só. Eu me surpreendi que esse livro é um livro até curto, assim. Ele tem poucos capítulos, muito poucos mesmo, mas ele troca muito de personagem dentro de um capítulo, né? Vocês perceberam isso? Sim. É muito legal, porque às vezes ele usa isso como uma ferramenta pra contar a história de forma dinâmica. Você precisa passar uma informação, e ao invés de ficar só uma pessoa ali falando aquilo alucinadamente, ele alterna isso com outras situações. É muito legal isso. E eu acho que é uma visão de outra mídia. Não é só uma visão literária, né? Eu acho que isso funcionaria muito bem numa série, num filme também. Acho que ele tem essa visão. Ele tinha essa visão quando escreveu essas histórias. Seria muito louco, né? Se alguém pegasse essas ideias, essas cenas, e realmente adaptasse do jeito que tá ali pra uma série. E realmente adaptasse direito, não é mesmo? Ia ser muito legal se alguém fizesse isso. Mas fizeram, só que é uma série muito desconhecida. Eu notei que ele, comparado com A Espada do Destino, o diálogo dele melhorou, né? Ele já conseguiu alinhar mais diálogos, tá mais fluido pra um romance. E os capítulos, né, não parecem tanto contos que tem um ganchinho pro final. Ele ainda tem um pouco de conto, mas já é bem mais fluido, assim, como se fosse um romance mesmo. É, eu acho que, talvez, isso que eu tô falando, né, agora já... Olha como é que é as coisas, né? Já nessa discussão aqui, eu já percebi, realmente. Eu percebi aí na Espada do Destino, essa granularidade maior, sabe? Essa separação dos capítulos. E aqui, não, ele é mais fluido. Talvez não seja uma questão de ritmo. Talvez seja a minha expectativa em relação ao que era antes, sabe? Assim, de ser mais separadinho. E, realmente, tem três partes, na minha opinião, assim, três partes bem separadas nesse livro. Mas, dentre elas, igual o Carol disse, você vai vendo várias coisas diferentes. Uma coisa que eu gostei bastante, assim, né? Foi que, como a Carol disse, ele pega personagens, às vezes, que nem são... São completamente coadjuvantes, mas pra mostrar, contar de outra forma, sabe? Tipo, aquele cara que... Parece o Estafeta, né? Isso, o Estafeta. Muito louco isso, cara. Aquele primeiro capítulo, muito legal. Você mostra o que tá acontecendo no mundo através de uma pessoa aleatória que tá fazendo só o trabalho dela. Exato. Muito legal. Você encontra os personagens através disso. É muito maneiro. Ele usa muito esse conceito de world building, de bottom-up, né? De começar num lugar pequeno e expandido à medida que os personagens vão indo. Ele usa personagens que estão no convívio geral, pra gente entender contextos e tal. Depois o cara esbarra com o personagem principal ali, né? E depois esbarra com o outro. Então, meio que você se... Faz você se sentir integrado ali às tramas e tal. Total. Então, vamos lá. Vou fazer um breve resumo aqui, um mini resumo. A sinopse, né? Do livro, né? Barra spoiler. Basicamente... É, com a spoiler. Barra sinopse. Barra spoiler. Eu só coloquei tópicos, tá? Então, eu vou descrevendo aqui esse mini sinopse de acordo com esses tópicos, tá? Esse é um livro de transição, onde a gente vê um contexto maior do mundo, com o Império de Nilfgaard, que é um país que fica ao sul, cada vez criando mais maquinações, usando aí subterfúgios pra conseguir dominar a parte ao norte. E a gente vê vários dos países do norte, né? Que ficam acima aí do rio... É Garuga ou Daruga? Acho que é Daruga, né? Garuga. Com Jota. É o rio, né? O rio Jaruga. Acima dele ficam vários países que alguns estão se maquinando ali pra tentar encontrar a Ciri, né? Que é a famosa leãozinha de Sintra. Porque eles querem que ela tenha um filho e tudo mais. E aí, o que a gente vê nesse livro? É uma maquinação desses povos pra encontrar a Ciri. Uma tentativa do Geralt e de alguns aliados dele pra esconder a Ciri. Em determinado momento, a gente vê a Ciri, né? Junto com a Yennefer, indo pra fazer um treinamento de magia em Aretuza, né? Que fica ali onde as feiticeiras são treinadas. Mas aí, nesse momento, acontece a parte mais política, assim, da série, né? Tipo, tem uma espécie de baile ali, onde acontece uma reviravolta. Tem muitos personagens, muitos feiticeiros importantes. Tem várias facções. Acontece ali muita, muita reviravolta. Muda o contexto de dar uma panorama geral do mundo. E depois disso, a gente vê a Ciri sozinha se desenvolvendo. É uma parte do livro focada na Ciri. Então, a gente vai ver ela passando por situações muito difíceis. Ela tentando sobreviver. E ela vivendo situações não muito agradáveis. Conhecendo a si mesmo e conhecendo o mundo, né? Como ele é. Então, basicamente, esse é um resumo aí geral do livro. Justo. E aí, gente, né? Vamos... Eu não quis me prender muito, não. Eu fiz mais uma sinopse mesmo. Porque a gente vai discutir os detalhes disso tudo, né? Vamos falar de construção de personagem, né? Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam das construções... Da construção de personagem nesse livro. Quem foi o personagem favorito de vocês? Quem foi o pior, né? Quem quer começar? Eu acho que, no geral, quem... O personagem que mais se desenvolveu nessa história foi a Ciri. Porque ela é... Apesar de tudo estar acontecendo em volta dela... Ela acaba sendo um pouco a personagem central disso, né? Então, ela tá fazendo essa... Como o livro é uma transição... A vida dela é uma transição também. Ela tá saindo da coisa da criança... Pra virar uma adolescente, jovem... E ela tá ali aprendendo sobre o mundo... Estudando... Saiu da proteção, né? Porque ela vivia protegida no castelo... Depois o Geralt botou ela protegida no tempo de Belitelli... Sabe? Ela vai pro mundo dessa vez. Então, eu acho que ela foi a personagem que foi mais bem desenvolvida. A gente vê... Do meu ponto de vista, né? Pouca evolução do que já foi construído. Da Yennefer e do Geralt. Mas ele e a gente... A gente vê um pouco mais do que ela. E o Jesquê tá ali pra fazer o que ele faz sempre. Nossa, é uma... Uma ponta extra. Uma ponta que não é super poderosa de forma alguma, assim. E é muito legal ter esse contraponto também. É como se... Eu sinto, às vezes, como se o Jesquê fosse a gente ali dentro, sabe? Lógico, né? Mas é nesse ponto de vista onde ele fica observando tudo. O que é muito legal quando ele fala, por exemplo... Ah, a primeira vez que ele viu a Siri, por exemplo... Foi nesse livro, né? Ele tá descrevendo. Aí ele fala assim... Todo mundo fala que ela era não sei o quê. Como parecia um trovão. Eu achei que era uma menina normal. Aí eu falando que louco, véi. O Jesquê não é um contraponto muito legal, né? Sim. É a gente ali dentro, né? Vindo a parada. Muito legal. E galera, o que vocês acharam dos personagens? Eu tô com a Carol. O foco desse livro é a Siri, né? O Geralt e a Yennefer. Não é tão aprofundado. Apresenta alguns personagens naquele baile, né? Que vão ser relevantes. Mas, no geral, não deram tanto aprofundamento neles ainda. Já fica a minha crítica aqui. Teve uma batalha que foi... Aparentemente foi uma batalha bem interessante, mas não descreveram. Fiquei bolado. Corte seco. Extremamente rolado. O Gerald só toma uma sova de um certo mago. E a gente nem sabe o que aconteceu. Tudo bem. Mas é isso. O aprofundamento... O foco foi a Siri. Apesar de eu ter achado chato esse arquinho final dela ali no deserto. O ponto grande do livro foi ali, né? Os pormenores que aconteceu no baile. Pra mim, o ponto alto do livro é aquele. Então, o final, ele fica um pouco abaixo, né? E, no geral, livros que o ponto alto dele não é o final tendem a não agradar tanto as pessoas. Por causa de como é narrativo e etc. Mas é um bom livro. É um bom livro. Desenvolve a Siri. E a gente tem que saber sobre a Siri. Porque, querendo ou não, ela é meio que a protagonista da história. Pelo menos ela que vai resolver ou não as coisas que vão acontecer no mundo, digamos assim. Tem até uma citação sobre ela aqui. Porque ela é o... Ela é o caos, né? Na verdade. O que você acha que é a citação? É. Eu só espero que, enquanto você procura, Carol, que seja um negócio cabuloso, assim. Gigantesco. Porque tanta expectativa aqui daquele ano que essa profecia. Cada dois capítulos. Ah, o sangue vai verter. A flor vai nascer e vai murchar. O que é isso, mano? Vai acontecer um negócio tenso. Teve uma caçada selvagem ali no meio do livro. E só falaram. Ó, tá tendo uma caçada hoje à noite aí. E é isso. Quero dizer uma coisa, Teres. Tá ligado que tem um jogo que é baseado unicamente nessa profecia, né? É, tá ligado. Ó, eu... Antes de... Eu sei que vocês ainda não terminaram de falar sobre os personagens. Eu quero só botar essa citação. Porque tem a ver com isso que a gente falou. E até com a questão da caçada. Não, grita a Siri. Sumam na minha frente. Vocês são cadáveres. O rei da perseguição ri. Os apodrecidos dentes batendo sobre a gola da armadura enferrujada. As cavidades da caveira brilham. Arrocheadas. Sim, nós somos cadáveres. Mas você é a morte em si. Caos, né gente? Eu acho que... Eu acho que a parte que eu mais... É... Descordo do... Eu desenho provavelmente ao final. Porque eu achei absurda a forma como ele descreve o deserto. Me dava tipo... Sede real, sabe? Vamos dizer assim. Calor de verdade. Andar com a Siri naquele inferno. Mas é... Mas é tipo isso. Eu acho que é impossível você ler esse livro sem notar a clara... Não só a importância da Siri. Óbvio, né? Que a gente... Que nem o Teori falou, né? A gente fica ouvindo sobre a profecia basicamente a cada cinco minutos. Então é difícil você não botar ela... Botar ela no centro. Mas eu acho... Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu acho muito maneiro a... A forma como ela é desenvolvida no final. E soa. Porque há muito tempo a gente fica ouvindo... Tipo, pelo ponto de vista da Yennefer. E pelo ponto de vista do Geralt. Como ela é tipo... Nossa, ela vai ser foda. Nossa, ela vai ser... Tipo, é o papo do Escolhido, né? Aham. E ver pelo lado do Escolhido, é tipo... Mano, eu tenho que ter 14 anos pra ligar. Exato. Tô morrendo de medo nessa merda. Não, eu acho assim... O meu maior receio desse negócio de Escolhido... É que é muito vibe Naruto, sabe? Tipo assim... Ele vai dar conta. Só que aí o legal é que ela consegue, sabe? Não é igual a Naruto. O Escolhido é o contrário, né? A profecia é pra ela destruir o mundo. Não é pra ela... É Escolhido pro lado ruim. A gente nunca falou aqui que o Escolhido é fazer algo bom. Ela é Escolhido. Essa Escolhida é verdade. Exato. Escolhido. Pra que especificamente aí já são outros que antes? É. O problema é que os magos desse mundo aqui são muito ruins de matemática, né? Só isso que eu quero falar. Exato. Eu achei que nem vi a quantidade de nome de mago que aparece. Nossa. Eu também. Porque eu falei, mano... O Gerhardt de A.L. Foi o dizer mais antigo da Ordem lá. Tissia de... Viriz, não sei como é que se pronuncia. Tissia de Vress. Vress, isso. Francesca Finderbar. Nossa. A Margarida dos Vales. Vilgefortz de Rogiven. E o Hortau Teranova. E depois tem o Supremo... O Conselho Supremo, né? Eu não tenho visualista. O Ferkar de Cidares. Redcliffe de Oxenford. Curda Indyland Exert. Filipe Enhart. Uma das minhas favoritas, né? Não. Redcliffe é bom esse nome. É. E, obviamente, a... Jennifer de Vandermark. Sabe o que é legal? Isso aí serve pra RPG uma tabela de nome, hein, véi? Quer nome de mago? É. E aí rola um D20. É. 80% deles aparecem na história, mais pra frente. É verdade. E mais ainda, né? Que é os não importantes, né? É. Aqui eu só falei a galera que vai ser importante eventualmente. É. E o pessoal, tipo, usa a camisa só pra falar que tá acontecido, né? Porque é tudo transparente. Todo mundo usa roupa transparente. Não vai. A própria Jennifer fala pro Gerald, assim, tem, sei lá, seis, nove mulheres de roupa transparente aqui. Eu me afasto dois segundos e você já tem três em volta. E ainda comendo comida antes com magia de ilusão. Isso. É bem assalto. Tem a... Tipo, pra quem jogou The Witcher 3, tem a Keira Metz, né? Que a gente conhece no começo do livro. Também tá ali. Ela tem papel esquisito aí nessa saga. E tem a Margarida de Antunes também, que ela ajuda mais pra frente. É só isso. É a personagem preferida, apesar de não ter tido muito tempo de livros, assim, né? De escrita. Tá entre a Filipa, né? E também a Francesca Finda Barreira, porque ela é a única feiticeira que é a elfa, né? E ela tá muito ligada aos escoetas. Sim. Ela trai, não é? É uma das que trai lá a galera? Aquela velhinha no Fugard? E o que acontece? Ela faz uma... Aqui já é um spoiler, né? Pra galera que não... O rapaz que tá aí na metade. Se você não quer tomar spoiler, ainda está aqui... É. Tem algo errado em você saber ouvir avisos, galera. Então, pode continuar, Felipe. Os elfos estão sendo esmagados pelos norte, né? Cada vez perdendo mais espaço e tal. E o que ela... Ela usa aquele princípio básico. O inimigo do meio inimigo. É o meu amigo. Então, ela faz um acordo com o Nilfgaard pra fornecer tropas, né? Que são os escoateus, que tem um ataque em guerrilha aí. E também, aproveitando pra fazer esse... Como ela foi convidada pra esse conselho, ela aproveita pra infiltrar escoateus na parada pra tentar eliminar os magos, principalmente aí o Vilgar Force e tal. Então, tem essa treta de três concílios aí. Então, ela tá tentando defender o povo dela, mas ao mesmo tempo traindo o conselho. E é muito legal que, mesmo que cada um tenha o seu lado, não é uma coisa assim, preto no branco, né? Você vê que ela fez esse acordo pelo povo dela. Ela não tá satisfeita com o acordo da forma que é. Ela não tá feliz. Mas era o que ela podia fazer na cabeça dela pra poder salvar o povo dela. E você vê isso em várias outras pessoas. Vê gente pensando diferente no meio da treta e fala assim, não, espera, eu acho que isso aqui tá muito errado. Sabe? É muito legal isso. Porque não é simplesmente, ah, você é ruim. Você é ruim por quê? Tem algum motivo, né? Eu acho bem legal isso. O meu personagem favorito desse livro é o Anão, cara. Eu acho que é Fem que ele chama, não é? É um anão que fica de cadeira de rodas ali. Ah, não. Você falou o anão do advogado. É o anão do advogado. Cara, aquele negócio do advogado ali, cara, aquela parte ali vai recortir demais. Porque eles vão contando um tanto de falcatrua que eles fazem. E tem coisa muito séria, pesadíssima. Mas, tipo assim, ele sempre entrega, sabe? É muito a vibe aquele cara do Breaking Bad, sabe? Como é que ele chama, velho? O Sol. O Sol é, o Better Call, o Sol é. É muito aquela vibe do Breaking Bad. O advogado tudo errado, sabe? Fazendo um tanto de merda no mundo medieval, cara. Tipo, eles sugerem pro Gerard trocar a Sírio por uma menina que parece com ela, velho. Que isso, velho? Tipo assim, o cara é muito inteligente, mas meio perverso. No fim, alguém faz isso, né? Exato, velho. É muito louco. E aí, na hora que ele fala assim... É um associado, né? Que é muito comum também em advocacia. Então, eu vi um tanto de... Até piadinha, assim, brincadeira dele, né? Pô, tem um advogado no mundo medieval. Ele tem dois nomes, mas é sempre o cara que atende. Mas, no fundo, tem um cara que é o cérebro ali também, né? Que faz a pesquisa bruta, né? Que é o anão. Cara, aí eu curti demais, né? Eu não gosto muito da raça anão, sabe? Não, não gosto anão. Então, eu tenho um pouquinho disso. Mas eu curti o fato do personagem ser um personagem que fica nos fundos, sabe? Ele fica meio escondido ali. Me lembra muito o personagem de um livro que eu li recentemente lá da Robin Hobb, né? Do Aprendiz Assassino. Que é o Breu, né? Que é um personagem que fica nas sombras ali. É muito legal, cara. Então, eu gostei demais. E o personagem que eu menos gostei... Deixa eu pensar aqui. Cara, foi algum dos magos. Eu não sei ao certo, porque eu tenho muita dificuldade com o nome. E tem muito nome aqui. Mas foi... Acho que quem eu menos gostei aqui... Olha o Davinci. Vamos subir. Vigalforce, deve ter sido. É, Vigalforce. Quem que é esse, Felipe? Esse é o que conversa com o Dierot lá, que na teoria é o líder dos magos atual. O articulador lá. Ah, é o que luta com o Dierot e com... É, do Corte Seco. Ah, tá. Não, ele eu gostei dele. Sabe por quê? Porque eu gostei dele porque ele dá um panorama pro Dierot da vida dele. Você começa a entender quem que ele é, as motivações dele. A gente não sabe todas. Mas você tem um porquê ali ainda, né? É uma boa apresentação, né? Isso, exato. Quem que eu não gostei muito? Não sei. Sabe quem foi? Aquele... Não, eu tô pensando pra mim mesmo. Eu tô pensando em coisa. Ah, aquele feiticeiro que é humanista lá, que gosta dos animais. Que é um que parece... Um que tenta falar que a galera tá comendo caviado. É, não, foi isso mesmo. Não é aquele do dragão lá? Do Regarai? Do Regarai, é. Não é o do dragão da... Do Regarai. Do Regarai. A missão do dragão no outro livro. Eles se reencontram ali, né? Eles já se conheciam. O do Regarai é o dragão? Não. Ele tava naquela caravana pra buscar o dragão, porque ele não queria que matassem ele. Do Regarai, é. Mas eu lembro que alguém... Ah, não vou lembrar, não. Gostei de todo mundo. Ah, foda-se. Não teve ninguém... Assim, eu não... Não teve ninguém que eu desgostei muito, sabe? Eu, assim, tive implicâncias com os personagens. Mas eu achei que o desenvolvimento foi feito errado, entre aspas, né? Quem sou eu pra falar que é certo e errado, né? Mas eu achei que só não teve tempo, sabe? Não teve tempo. Todo mundo que teve papel importante nesse livro, eu vejo que teve tempo e teve desenvolvimento, sabe? Então, ninguém que foi crucial ficou muito de fora. Então, não tem como eu basear... Eu não gostei desse personagem. Vai ser questão de gosto mesmo. Não é porque eu achei que foi algo que atrapalhou a história. Até os ratos, né? Lá no finalzinho, lá mostra como que eles se encontraram, cada um deles. Exato. Sim, tipo, pouquíssimo tempo ele conseguiu jogar ali quem eram os personagens. Por que que eles... Se juntaram, como eles se juntaram. Exato. Eu não gostei muito deles, não, mas essa é uma história que a gente conta lá no final. Nos últimos clubes do livro, eu tinha falado que gostava praticamente de todos os personagens, mas tinha um que eu detestava. E nesse livro ele aparece. Ele aparece nos outros, né? Mas aqui ele ganha um pouquinho de fala, que é o Carri, que é o que persegue a Cílio lá. Aham. Eu acho que durante toda a série, esse cara pra mim não faz sentido nenhum. É o Carri que é o piromante? Não. Não. O Carri é o Nilfegardiano que persegue ela desde o início. Ah, o Cavaleiro Nilfegardiano. Isso, isso. Ah. Das pernas de arras de rapina lá. Obrigado, Felipe. Era esse cara, né? Nem feiticeiro, não. Não, eu gostei. Foi do Andrei tentando dar humanidade pra ele. Ah, quando ele perde o capacete, você vê que ele tem o olhar de uma pessoa jovem, um pouco assustada. Ele não é mais o Cavaleiro Nilfegardiano. Foda-se. Pode ser roubado. É, não. É isso mesmo. E, cara, eu fiquei muito... Véi, é esse personagem que me deixou puto. Deu um tapa na mesa, eu tava ali, né? Eu falei, porra, que tipo assim, véi, do nada. Ele falou assim, eu salvei a Ciri. E aí o Geralt te deixei pra lá. Ah, mano. A Ciri, quando ela humaniza ele, né? Depois que ela vê que é uma pessoa debaixo da armadura, né? Que ela veio tendo pesadelos com essa pessoa de armadura há tanto tempo. Eu entendo ela não finalizar ele. Agora o Geralt. O Geralt, ele ia ser aqueles caras da mitologia grega que sempre vai no oráculo e o oráculo fala, pô, seu filho vai te matar, mano. Mas ele nunca mata o filho, sabe? Ele sempre... Ele prega o filho e joga ele num canto. Tu não vai fazer isso comigo, não? Não, mas eu achei que foi uma obrochada. Tipo assim, ele fica construindo esse cara aí e fala assim, ah, ele fez algo muito ruim. Não sei o quê. Aí na hora que aparece o cara ali, tem uma lutinha, pá, pá, troca a espada, se foge. E, sei lá, cara, eu falei assim, gente, pra onde que tá esse livro aqui? Não é foda, véi? O problema é que ele segue bastante na série aí pra frente, então ele vai ficar mais ranço ainda. Não gosto dele nem a parte. Nossa, a prega não morre. Espero que ele dê algum poder, cara. Se torne um bruxo mal feito, qualquer coisa. Porque, não, chatão. É, é uma coisa que eu gostei, né? Vamos falar de ritmo e narrativa, né? A gente já falou lá no início, né? Mas que são três... Acho que são três partes bem colocadas. Ele consegue dar esse ritmo mudando os personagens, né? E a narrativa aqui, eu sinto que ela começa a abordar mais um metaplot, sabe? Ela começa a falar mais do mundo, ela começa a te dar mais detalhes. Já começou no livro anterior, com aquela reunião dos conselhos dos reis. Só que aqui ele começa a te dar um programa político. Eu acho que deve ser muito difícil ler esse livro sem um mapa, véi. Porque deve ficar muito confuso, sabe? Tipo, eu pelo menos, eu tenho que ficar... Toda vez que eles falam o nome, eu vou lá no mapinha, olha, beleza, é aqui. Pra eu conseguir me situar, sabe? Porque senão, véi, é muito nome, é muita... Ah, o rio... O rio não sei onde a gente tá chegando, que é um riacho que separa tal de tal. O que eu gosto dele, dessa parte da narrativa, assim, é... Até levando pro world build, né? Já liga com a ambientação aqui. É que ele pega características do cenário. Eu não sei, eu fiquei pensando nisso, gente. Será que ele fez o mapa antes? E depois colocou os conflitos que seriam possíveis, dada a geografia? Ou ele fez os conflitos que teriam e depois criou características geográficas pra poder criar isso? Porque é muito claro ali, é muito legal na percepção que eu tive, que como ele usa os aspectos climáticos e de outras coisas ali, como forma de criar conflitos mesmo, sabe? Ah, aqui não tem colheita, então eles vão ter que atacar tal lugar pra pegar comida. Ou então aqui o jaruga, ele passa, então vão precisar de barcos. E aqui não tem uma estrada boa, então eles vão ter que passar pelo outro lado. Ah, aqui esse reino vai ficar encruzilhado, sabe? São muitas coisas que levam a geografia em consideração, cara. Eu achei isso legal demais, velho. O que vocês acham disso, gente, de modo geral, da narrativa, dessa ambientação do livro? Ah, é muito legal. É bem isso que você falou. Não só a apresentação geográfica do mundo de forma macro, né? Eu até fiz uma anotação aqui. Quando a Siri e a Yennefer chegam naquela cidade, que elas vão antes de ir pro conselho e tal. Quando elas chegam na cidade, ele descreve a cidade de uma forma tão legal. Primeiro que vão no banco e não sei o que. E ali ele já vai dando uma pincelada da história do que tá acontecendo no mundo, porque elas estavam afastadas disso na estrada. E aí através da Siri, do Fábio, que aliás eu achei um personagem muito querido. Que é o menino que vira o guia dela na cidade. Ele mostra como funciona aquela cidade. Aquela coisa da bagunça da feira e a vista da muralha. A descrição é muito viva, assim. Eu achei muito legal. É, do mercado. Aí as coisas que eles compram, as coisas que eles fazem. Esse foi um dos lugares, né, que ele destacou um pouco mais. E eu achei muito legal justamente isso. Porque ele tem essa visão macro do mundo, mas na hora que ele precisa mostrar no micro, ele também é cuidadoso da mesma forma. Você encerga aquela cidade, você vê a vida dela através da descrição. É muito bom, é muito maneiro. O Sapovski, ele deu uma entrevista uma vez falando exatamente disso, Deore. E ele falou que, tipo, eu acho incrível pessoas como Tolkien, que fazem mapas, mundos, topografia, geografia, história, árvore genealógica e tudo mais antes de escrever. Mas pra mim é muito trabalho. Eu só faço o que é necessário quando o plot precisa disso. Basicamente é isso que ele falou. Então, ele não planejou o mapa todo antes de começar a escrever. Foi o que ele achou necessário pra narrativa ficar interessante. Entendi. Mas aí, tipo assim, esse mapa final que a gente vê então, ele só é possível de ser feito depois que terminar a saga, né? Porque se ele tava criando enquanto ele fazia, provavelmente tinha um tanto de lacuna ali branca que a gente nem sabia, né? Eu acho que ele vai fazendo em conjunto, né? Tipo assim, ele vê se esse conflito que ele pôs se enquadra no local, por exemplo. Eles citam que, até no livro anterior, que eles têm a fortaleza onde a parte do Iaruga, se não me engano, é em escala ali, no mapa ali, perto de Rivia, entre Rivia e Sodem. Sodem, por exemplo, que é a passagem mais perto do que Nufigarj tentou passar pelo norte, né? Que tinha a ponte que eles protegiam. Então, ele vê se o posto aqui faz sentido. Por exemplo, Sodem faz sentido. Se você pegar ali, é o estreito que tem entre as montanhas Amel e as montanhas de Mahakam, né? Ali é o único exército que pode passar, senão ele teria que passar por Sintra, que já estava sendo atacada. Então, acho que ele vai... Ah, isso aqui faz sentido, ele vai atualizando. É muito do que o Martin fala também dos dois tipos de escritores. Você tem o escritor que é o arquiteto, que tem essa visão que o Teseu falou, né? Estilo Tolkien, estilo o próprio Martin, que é o que tenta ver tudo, encaixar. E tem o jardineiro, que ele vai plantando uma sementinha e vai deixando a semente crescendo e tomando conta do local, assim. Então, acho que ele é mais esse sentido também. Tanto é que, se eu não estou enganado, o mundo do The Witch acho que nem tem nome, né? O planeta em si. O continente que chama. É só tem um continente, né? E ele chama continente também. Exato. Tipo, entre aspas, pode ter mais três, quatro, cinco continentes ali que nunca foi explorado e deve que nunca vai ser. Não por ele, pelo menos. É. Acho que se você está fazendo um paralelo com o RPG, o legal é isso, às vezes, sabe? A gente fica focando muito, às vezes, pelo menos eu, eu vejo um autocrítico, assim, né? Em fazer aventuras que levam o mundo inteiro, né? Mas, às vezes, só passam numa região ali, a parada quase toda, né, cara? Eu estava até lembrando da segunda campanha do Critical Role, se passa quase todo num vale ali, não é, Okuma? Na parte ali. A primeira metade, acho que 90 episódios, se passa numa região... Coisa pra caramba no RPG, velho, que se passa num lugarzinho, que nem mim, velho. Se você pensar Mad Mage, por exemplo, cara, é uma aventura que vai quase, vai do 5 ao nível 20, numa torre, numa cidade, é isso. Meu Deus, mas é, a gente não precisa muito. Vamos pensar que numa mesa nossa, a gente passou 15 sessões dentro de uma floresta. Caralho! De uma mesma floresta. A gente ficou oito meses e não passou uma semana, cara. Não foram oito meses, não, e a gente passou um mês dentro daquela floresta. Quer dizer, eu não venho. Não, eu falo do mês, que a quinta-feira nunca acabou. É, quinta-feira sem fim. Eu tô falando do Savage Pet Finder. A nossa primeira missão, ela era dentro da floresta, a gente tinha que conseguir uns negócios lá, e a gente passou um mês inteiro pra conseguir, mas... Então, tipo assim, a ideia, talvez, né, é lógico, né, que às vezes a gente quer um ar novo, e viajar e tal, porque é legal, mas se tiver coisa que importa, eu acho que... Você nem percebe por que importa, sabe? Você tá ali por que importa. Eu acho que nesse livro, muitas partes acontecem ali, por exemplo, aquela parte do meio inteira, acontece ali dentro do... Na cidadezinha, dentro do conselho ali que eles estão fazendo. Cara, não cide muito mais, sabe? Porque o que importa tá ali, sabe? É muito louco, velho, muito louco. O que importa é na hora, né? Por exemplo, tem um evento que acontece aqui, que ele cita como nada a ver, a morte do rei Vesemir de Redani. Nada a ver, tipo assim, você vai ver que o filho dele que vai vir é um total filho da puta. E, tipo assim, morreu qualquer meia, mas você vai ver o que esse cara vai fazer, entendeu? Mais pra frente. Então é um cara que, tipo, se o rei Vesemir de Redani foi assassinado, foi morto e tal. Ele cita como uma coisa solta, né? Mas é... É porque não faz sentido pra ninguém, pra história agora. Os personagens não foram lá, então não tem por que explorar isso agora. À medida que os personagens têm a visão, mais ou menos no RPG. Não adianta você falar, você começa a se preparar, uma Lordus, o herói Orc que viveu 200 anos atrás e tem uma espada mais 3, que Vorpal, que não sei o quê. Se o jogador não vai lá e descobrir a história da Lord, entendeu? Se o jogador não conhece a paixão sem mágica, né? Ou então você, como personagem mesmo, vai fazer personagem nível 1, coloca que você é o escolhido, que o portador da espada, que cortará o mundo em dois, aí vai lutar com o Goblin, leva o avacado e morre. É foda. O avatar de um deus primordial. Porra, velho. É até isso. Mas é isso, assim, de modo geral, gente, em relação a essa ambientação, a essa narrativa, vocês têm algum mais comentário, assim? Eu diria só aqui, só o comentário que o Felipe falou. O filho do cara não vai ser filho da puta. O filho do cara vai lembrar, tipo, a convenção de Genebra, umas 5 vezes ao mesmo tempo. Tá ligado? Não, é um bagulho cabuloso mesmo. A narrativa é boa. É, eu gosto. Eu gosto. E eu, pessoalmente, gosto bastante. A ambientação é legal, até coloca o deserto ali mais no final, então explora uma área que não tinha sido explorada ainda, né? Que a gente estava mais acostumado com floresta, rios e etc. E cidades. Não, é muito legal. Até postei isso, né? Quando postei que tinha terminado de ler o livro, que o mais legal da história não é só aquilo que está literalmente escrito, é o que está subentendido ali, as entrelinhas, porque ele escreve muito dessa forma. E não é só no diálogo dos personagens, é em geral. Em geral, tem uma entrelinha ali que é o que faz o negócio ser mais interessante. Faz a gente pensar, sabe? Inclusive, acho que nesse negócio de entrelinha, eu anotei também. Como eu falei, eu anotei muitas citações, né? Nesse negócio das entrelinhas, eu anotei uma coisa que o Jaskier fala pra Siri. Se não for problema, eu vou falar. Não, pode falar. Na hora que eles estão tentando ver o que o Gerald e a Yennefer estão conversando, depois de muito tempo sem se ver. Ah, a cena é que eles vão pra floresta lá, a Siri vai atrás, aí o Jaskier chega atrás dela. E o Jaskier tá em volta. E ele fica dizendo o que ele pensa. Isso, ele fica dizendo o que ele pensa. E aí ela diz que não, não é verdade. É o que ela diz aqui. Não é verdade. A Siri bateu com o pé no chão. Gerald não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo nada. Afinal, eu vi. Ele está ao lado dela e se mantém calado. Ele responde. É nisso que consiste a poesia, Siri. Em falar daquilo sobre o que os outros se calam. Carai. Nossa, ele escreve muito bem esse desgarrado. Essa cena é maneira. Aí depois o Dado, ele fala, agora a Yennefer tá gritando com o Gerald e o Gerald continua calado e passível. Sabe o que eu acho legal, gente? E eu acho que tem muito de cultura envolvida nisso também, sabe? Tem uma coisa, uma visão de mundo, cara, que é, beleza, cada pessoa é diferente, mas tem, a gente acostuma com um certo estilo de história, às vezes, que lembra muito Hollywood, sabe? Uma coisa muito, até americanizada, né? Muito, de certa forma, vamos pensar, eu gostaria de falar, tipo, mais ocidental. Se bem que, assim, é ocidental ainda, mas, assim, é mais, é quase pro leste europeu ali, né? Então, assim, é uma visão de mundo um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, pelo menos. Então, cara, toda essa visão sobre os povos e tal, tem um negócio ali que eu acho muito louco, velho. Acho que isso transborda no livro de alguma forma, sabe? Nos mitos, nessa forma de ver o que não é dito também, sabe? Nossa, muito legal, cara. Muito bacana. Eu lembrei de um personagem que eu gosto bastante, não só por causa do personagem, mas da relação dele com o Geralt, que é o Dijkstra, que aparece aí. Caralho, velho. Na hora que ele aparece, eu vou botar de bater no Dijkstra, velho. Eu não consigo. O Dijkstra, o que quebra o pé dele? É. Quem jogou o The Witcher 3 sabe que tem a referência do jogo lá, né? Do que acontece, a relação com o Geralt. Porque no 3 aqui, ele é... Você encontra com ele lá em 9 grade, né? Se tornou um espião lá e ele é dono de uma sauna, né? De banheira. Pegou isso porque, justamente porque ele tem dores no pé até hoje. Nossa. Então, quando ele encontra com o Geralt, depois, dependendo das suas escolhas, tem uma ação lá que o Geralt faz uma parada que repete a cena. Ai, ai. Muito massa, velho. Beleza, gente. Então, o nosso próximo tópico aqui de discussão seria esses diferentes núcleos que existem, né? Então, quais são os núcleos que vocês acham que existe dentro aqui? Eu vejo três principais, assim, mas vocês veem outros? Eu vejo três também. Da Ciri, do Geralt, junto, né? Agora juntou os dois, da Yennefer. E eu vejo desse complô, né? Dos feiticeiros também. Tivei vários momentos eles conversando sozinhos também. Então, mesmo que seja menor. Eu vejo mais. Eu vejo mais um. Porque tem... Dá um pouco mais de destaque dessa vez. Não muito, mas dá um pouco mais de destaque pra ação de Nilfgaard. É verdade. do Emir. Aí mostra um pouco mais ele. Uma cena também, né? A busca dele, a coisa do... Sabe? Do reino, a forma como as pessoas se comportam. Fala um pouco mais de Novigrade dessa... Novigrade, não. De Nilfgaard dessa vez, sabe? Não, só queria abrir um parênteses que eu achei que o jeito que ele colocou o Emir foi muito louco. Porque pela descrição do livro anterior, eu achava que era um cara super controlado, tudo mais. Nesse fica parecendo, eu tive a impressão que ele é mais assim... Ele pensa as coisas, mas é que ele é mais instável, sabe? Qualquer momento ele pode explodir. Eu senti um pouco isso aqui, não sei se vocês perceberam. Mas eu tive um pouco dessa impressão nos anteriores também. O outro livro também, a gente vê pela visão de outras pessoas quem é o Emir, né? Agora a gente vê o Emir, né? Sim, porque as pessoas têm muito medo dele e ele sempre parece muito controlado. E se as pessoas têm medo dele é porque ele não é tão controlado assim. Não, sinceramente. Tem uma frase do... Acho que no dia 3, eu acho que quando tá falando do Emir, que alguém lá fala... Eu não preciso lembrar a frase exatamente, mas alguém fala, tipo assim, o problema do Emir não é, tipo, se ele é muito violento ou se ele é muito pacífico. O problema do Emir é que ele tá disposto a fazer as duas coisas na mesma quantidade. Então se ele achar que ele tem que matar todo mundo, ele vai fazer exatamente isso. Se ele achar que ele vai conseguir, tipo, só intimidando e ficando quieto, ele vai fazer exatamente isso. Eu acho que o problema do Emir não é se ele é controlado ou não. O problema do Emir é como ele é um rei e ele sabe que ele pode ser do jeito que ele quiser porque ninguém vai poder fazer nada. Tô ligado? A alcunha dele que é boa, né? A chama branca que dança sobre os tubos dos inimigos. Exatamente. Pra que uma alcunha tão comprida? Pô, depois de Daenerys, eu nunca mais reclamo de nada. Enfim, mas ficou claro pra vocês, só pra esclarecer, a Siri que ele apresenta pra corte é uma Siri falsa, né? Sim, ele fala. Na hora que apareceu ali, eu falei, ah, o Andrei até tentou, mas eu não caio nessa não porque eu já tô acostumado com o Dabral. Essa aí é a falsificada, certeza. Essa daí não é de verdade. Eu queria pedir uma coisa pra vocês porque eu fiquei um pouco confuso, assim. Essa foi a parte que mais deixou confusa. Eu queria pedir pra vocês o que vocês entenderam desse conselho. Deixa eu falar o que eu entendi e vocês me esclarecem aqui porque eu acho que talvez eu não peguei todas as nuances, não. Mas o que eu entendi? O Nilfgaard tá tentando dominar o mundo. Tá dominando de baixo pra cima e eles têm algum motivo ali, né? Eu não sei ao certo. Eles estavam... É, eu ainda não ficou claro pra mim também, não. É, mas eles querem dominar. Eu acho que esse, assim... É porque não foi abordado ainda, mas a vontade de dominar deles tem uma motivação muito específica. Mas acho que não é nem esse o que vem ao ponto, sabe? O que parece ali é que, assim, os magos, que até então... Ele fala muito da neutralidade, um tema desse livro, né? Entre ficar neutro, entre ficar no centrão, né? Aquele povo assim, ah, eu vou votar nulo, né? Passou a eleição em um tempo atrás. Inclusive, tem uma citação, uma fala do próprio Geralt que é muito isentona que eu marquei aqui. Depois, se você quiser, eu falo. A gente vê a evolução do Geralt nesse sentido, né? Porque a Siri fala assim, ah, é impossível ficar neutro e não... Lá resgatando o livro anterior, daquela parte do... do Yarpin, né? Do Yarpin-Zig. Aí ela fala, tipo assim, não dá pra você ficar neutro. Se ficar neutro também é tomar uma posição. E aí, o Geralt fica tentando ficar neutro e aí o que parece é que tem três grupos dentro daquele conselho. O grupo que se alia a favor de Nilfgaard porque vai receber alguns benefícios ou porque acha que é inevitável que aconteça isso. Tem o grupo que se alia contra, então, com os reinos do Norte pra evitar que Nilfgaard domine tudo porque sabe que Nilfgaard, apesar de não ser o melhor dos mundos no Norte, né? Também tem crueldade, também tem coisa ruim, seria muito pior com o pessoal de Nilfgaard dominando, né? Então, o povo tenta se opor a isso. E tem os Neutrão, que, tipo assim, ainda não decidiram, foi pego meio de surpresa, ah, não sei, e fica ali. E aí, o que eu entendi? Que essa parte aqui deu uma grande reviravolta dos magos em si. Os magos que sempre estavam isentos, dessa vez a gente consegue ver grupos claros. Os magos não eram isentos não, tá? Não eram não? Nunca foram. Eles usavam, eles eram conselheiros dos reis e, então, como conselheiros, eles influenciavam as decisões dos reis. Ah, é verdade. Tem até uma parte que ele fala assim que os magos governavam até mais do que o... É só por isso que os magos, entre as, são livres. Porque os... Os que precisam deles, né? É verdade, é verdade. Faz muito sentido isso, até porque senão eles não teriam mandado aqueles... Os tafetas, né? Pra mandar mensagem, porque eles queriam mandar mensagem sem magos, não é verdade. Faz sentido. Sim. Mas assim... No ano passado, teve aquela reunião só dos reis, você lembra? Que tem um rei com os reis lá. E eles decidem, né, tomar decisões por contas próprias sem os magos. Então, o conselho, né, que eles chamam, né, de capítulo, é por causa disso. Na teoria, né? O conceito principal, eles já sabem que tem coisas por baixo, mas... Mas assim, a minha dúvida no geral é que... Eu até perguntei isso pro Felipe aqui em off, né, a gente tava conversando outro dia ali, mas eu queria trazer isso pra discussão do Clube do Livro, porque eu fiquei um pouco confuso em de que lado que alguns personagens ficaram, né? Eu acho que isso é meio volátil ainda. Mas eu entendi que a Trismarie Gold ficou do lado de Nifigardi, ela foi treidora, não é isso? Não, eu acho que ela tinha ficado do lado do rei dela. Que isso? Mas... Felipe ajuda... É porque isso aí é um negócio para a história tipo absurdo essa pergunta específica. Ah, é isso? Eu acho que às vezes a dúvida faz parte da leitura também. Ah, entendi. São as dúvidas que tem que ser efeitos do clube. Não, é, não. Essa frase sua já me esclareceu, porque a minha dúvida é assim, será que eu tô com essas dúvidas porque eu não entendi o livro? Ou será que essa é uma dúvida que o autor quis colocar na minha mente, sabe? Então, acho que às vezes é interessante trocar ideia no Clube do Livro exatamente pra ter essa percepção. se é algo assim que realmente fica ou se é algo que tipo assim eu que não entendi, sabe? Porque... Essa específica eu prefiro não responder. Outra assim a gente pode falar. É, não. Mas a minha dúvida seria mais nessa mesmo porque eu fiquei muito em dúvida com vários personagens. Por exemplo, a Filipa. Pô, por que a Filipa ela tava do lado de um mas aí ela ajuda ele depois e aí no livro anterior ela ajuda aquele carinha que era de Neufigard e aí você fica assim pô, velho. Tá igual o Centrão, sabe? Cada hora tá... É... Tipo assim, ajuda um cara aí aprova um... Sabe? Que isso, velho. Da Filipa dá pra falar. Deixa entendido, não deixa claro que foi um das que quis reunir o conselho foi a Filipa. Porque ela viu que ela... Por exemplo, ela era conselheira do rei Vezimir e o rei dela foi morto. Então ela vê e ela percebe que os reis estão se reunindo sem a presença dela. A gente vê isso no final do outro livro lá. O Dijkstra passando pra ela aquele arco do... Inclusive que envolve até o nosso amigo Jasper. Então ela resolve reunir com as feiticeiras pra elas tomarem uma ação porque ela pode estar sentindo que as feiticeiras começam a ser ameaçadas. Uma vez que os não-humanos estão sendo ameaçados depois que eles foram eliminados qual que seria o próximo alvo? Tirar magia. A gente vê isso também no jogo 2 e no jogo 3. Sim. Essa é a discussão do jogo 3, né? Aí ela reúne, né? Então... Só que tinha outras agendas por fora. Por exemplo, a Francesca Fidabar ela tinha feito essa... Vendo que pra ela é mais importante o povo é o áfrico dela do que o feiticeiro, né? Ela tem a magia e tal. Então ela faz esse acordo com o Vezimir fala desse conselho dos magos e planeja um golpe, né? Junto com eles. Com o Vezimir e com o Emi, né? Com o Emi. Ah, tá. Mas o Vezimir é foda. Não, eu fiquei mais confuso aqui, né? Ele nem apareceu nesse clima, gente. Calma aí. E fora esse, tem o núcleo do nosso amigo Vilge Force. E ele tá subindo muito rápido o poder, né? E ele quer se tornar o líder do concílio. E ele quer mais poder pros magos. Mas ele tem uma divergência com a Filipe no sentido das modifações ali. Então você tem esses três que acabam se explodindo ali no conflito. Entendi. Mas uma coisa que eu não entendi porque repetindo essa pergunta, né? Pra ficar claro aqui. Estavam ali discutindo, aí do nada fiquei meio confuso na hora. A Yennefer trazer a Siri lá pra dar um tanto de... Tipo assim... Cara, usou a Siri de comunicador, né? Ah, não sei quem... Pra que aquilo, velho? O que ela queria com aquilo? A Yennefer não tá sabendo nada disso que eu falei, tá? Ficou muito tempo lá no norte lá com o treinamento com a Siri. Então ela chega achando que ela vai ser treinada na escola que ela foi treinada de magos. E a escola, inclusive, fala pra Siri mil vezes. Lá é o lugar mais seguro pra você ficar. Você vai estar tranquila ali. Confia em mim. Só que tipo, ela não sabia o que tava acontecendo em volta, né? E ela sabe que a Siri ela é muito poderosa. Ela é um vessel ou ela é uma fonte pra frente. Então ela leva pros magos e ela induz a Siri esse transe pra que os magos venham. Só que a Siri começa a falar coisa pra caralho. Ela tá com... Mas quem pede pra Siri levar... Pra Yennefer levar a Siri é a Ticeia. É a Ticeia. Que é a atual... Vamos dizer assim... Uma das magas mais apresentadas na era ali, né? Mais antigas, né? Ela também não tá sabendo as coisas. Ela é tipo como se fosse a liderzona ali, né? Tanto que ela... Ela que tira o... A Ticeia, se não me engano, é a que se mata depois por culpa, não é? Exato. Exato. Eu acho a construção dela muito legal porque você percebe que ela é uma pessoa muito controlada. Ela tá o tempo todo ajeitando a luvinha, ajeitando a roupa, arrumando as coisas, assim. Uma coisa meio porro, sabe? Precisa tá tudo alinhadinho, bonitinho na mesa que dá toque. Diretora vilã de escola dos anos 90. Nossa, ela é maravilhosa. O problema é o seguinte, a atriz Mary Gould conhecia a Ciri, sabia dessa parada também, e mesmo assim ela deixou a Ciri fazer. E a atriz ficou assustadíssima no livro anterior, né? Ela quase chorou. Ela chorou e tudo mais. Vocês lembram lá e Caia Mordem que a atriz ficou em choque? Por isso que eu não posso falar mais da atriz, né? Então, tipo assim, o fato da Yenne fez levar a Ciri pra tentar parar aquela briga, né? Pra falar assim, hoje, galera... Não, ela não tá sabendo da briga. Não, ela não sabe como que tá rolando. Ela quer apresentar a Ciri como possível aluna pra desenvolver uma era. Ah, ela chega lá naquela... Ah, isso eu não tinha entendido, não. Ela é a mulher que ensinou a Yenne a ser maga. A Yenne não gosta de atriz, mas sabe que atriz é uma mulher super respeitada, poderosa e correta, digamos assim. Ah, tá. Você mora em Minas Gerais, anos 90. A idade que você tem, anos 90. Você vai pro norte do país, não existe WhatsApp, não existe comunicação a longa distância, assim. Tá uma treta rolando e você volta como se estivesse do normal da maneira que você deixou. É tipo isso. Uhum, entendi. Ela sai tudo bem, ela volta, tipo, o tempo depois da gente tá tudo bem e o mundo tá, tipo, acabando, você ia. Então, tipo assim, naquele momento ali você tava tendo uma discussão ferrada ali sobre o destino dos magos e a Yenne chega ali de sopetão. Olha aqui, gente! Exatamente. Ela chega de Vitória com uma amiga nova e vai mostrar a amiga pro pessoal. É, isso eu também não entendi, não. Você lembra que elas tão conversando com geros por carta, por exemplo, tem como se comunicar aqui pelos espelhos, né, que eles usam como se fosse um comunicador. Mas, por exemplo, a Círia tá sendo pesquisada. Pesquisada é foda. Pô, divination. Ela é honrada de laboratório. Todo mundo tá atrás dela, não porque sabem que ela é a fonte e tal, mas porque ela é herdeira de Sintra, que é um país importante ali. E quem tiver um filho com ela vai virar o próximo herdeiro. Exato. Então, tanto que depois aqui no começo desse livro eles até falam que a Círia tá morta, eles forjam a morte dela e tal pra conseguir levar. Então, ela não pode se comunicar. Imagina que ela ficou, sei lá, um, dois anos no norte, lá perto de Carremói, perto de... Na verdade, como é que chama a cidadezinha lá da mulher que cuida lá? Tempo de militério? Não, não. No norte. Bem afastado. Aí, a última, não, beleza. Eu não consigo te treinar mais, eu vou ter que te levar lá pra Aretuza. Pra que a Tissaia consiga te dar o treinamento adequado e não sei o quê. Quando ela chega, ela fica sabendo do concílio na cidade. Eu falo, não, beleza, as feiticeiras vão estar todas lá, eu vou que eu apresente pra todas. É isso. Entendi. O que eu achei estranho é que, assim, a Yennefer leva... A Círia tava dormindo. Ela tava dormindo. Exato. Ela acorda de um pesadelo, ela vê... Parece que é um portal, alguma coisa do tipo. A Yennefer tira ela do lugar de onde ela tá e leva ela pro meio da treta. Ela não sabe que tá tendo treta, gente. Mas o que ela fez de madrugada, então? É porque o assassinato tá acontecendo por detrás dos panos. Tanto é que o Gerald acha os assassinos, só que ele não tava procurando os assassinos. Ele tava procurando. Sim, ele achou sem querer. Ele achou sem querer. Aí que a gente foi descobrir o que tava acontecendo por trás, entendeu? Exatamente. Tava até no baile. Quem tava no baile era a galera que tava a favor, né? Porque quem foi dormir eram os traidores. Aqueles falaram, né? Lá que tinha parada de quem foi dormir tranquilo é porque tinha que morrer. E é isso. Não, mas assim, vocês não concordam? Por que eu fiquei confuso, então? Porque eu imagino que se ela... Ah, eu vou mostrar pro Concilio. Ela teria falado pra antes pro galera. Galera, eu vou te apresentar alguém. Falado com a Siri. Ó, eu vou levar a Siri lá. Ou mesmo que não tivesse falado com a Siri, porque geralmente ela não fala, seria um momento, talvez, ali, acabou o baile, ela leva. Agora, ela vai lá, farufa com o Gerald umas 25 vezes, né? Que tem até um aplauso ali de alguém do lado ali. Depois ela levanta... É verdade, eu tinha esquecido que o povo bate palma. No meio da madrugada, ele fez cada loza, só por isso. Levanta o meio da madrugada. Ei, Siri, agora... Vamos lá, tipo assim, velho. Eu achei que tinha sido premeditado por isso, né? Porque ficou muito parecendo que ela... É porque eu suponho que foi assim, teve o baile, tava todo mundo. Aí, mais pro final, a galera que... Os magos menores, digamos assim, foram saindo e foi ficando o alto clero, né? O alto escalão. Aí, quando ficou só o alto escalão, que a Yennefer voltou e foi levar a Siri pra mostrar pra eles. Só que quando ela chegou lá, a galera tava assassinando, tava fazendo... Entendi. A Patrícia é doente. Ela levou porque, assim, só um grupo... Na cabeça de Yennefer, só um grupo precisa ver a Siri. Então, eu só vou mostrar a Siri quando só esse grupo te ver lá. E quando tem pra mais gente, eu não vou levar, porque... Não, beleza. Isso é isso, é verdade. Não tem essa ação aqui, por exemplo. Vamos supor que você é um professor de música, tá? Formado na UFMG da música clássica, por exemplo. De repente, você acha um aluno que vai ser um novo Mozart, seis anos de idade. Cara, eu preciso levar esse menino pra audição pra todo mundo ver. Você quer levar pra um professor só ou você quer levar pra toda a comissão da orquestra? Entendi. Quando a galera fodona estiver reunida, né? Entendi. Exatamente. Não, faz sentido agora. Faz sentido. Só que eu não sabia que quando essa galera tava reunida, tinha gente assassinando quem foi dormir, porque quem foi dormir era traidor. Faz muito sentido, só que pra mim o timing ainda é estranho, sabe? Eu não peguei, não. Eu não peguei na leitura, tá, gente? Me desculpa, mas eu fiquei meio confusaço nisso aí. Acho que foi o que mais me confundiu foi isso do nada a Siri tá lá, tipo, e do nada a Tiçai, outra coisa que me confundiu, por que que do nada ela tira a magia? Ela falou assim, gente, se matem aí se tinha proteção lá. Eu acho que é muita coisa que a gente vai entender depois. Se eu não me engano é porque ela ia usar o portal pra galera fugir lá na torre lá onde só tinha uma entrada. A torre é fora de... A torre é fora, né? A torre é fora da... de Aretuza. É na cidadezinha, né? Mas é fora da Aretuza. É, porque tipo assim, ali, ali era um campo anti-magia, eles não podiam lutar. Só que a Tiçai tira por algum motivo. eu fiquei muito confuso. Por que que ela tirou? Porque é anti-magia, mas não é anti-flash, né? Os criatel tacando tudo. É, a motivação dela era essa, a galera conseguir lutar e barra fugir. Faz sentido, faz sentido. Ah, entendi. Ela tava chutando os inimigos também, já que a... Ah, entendi. Faz sentido. Não, beleza. Nossa, esclareceu demais. É por isso que ela se matou, sabe? Porque querendo ou não, é, a galera morreu na cabeça dela, né? Ela tentou ajudar, mas na tentativa dela ela ajudou o inimigo. Eu tô querendo acreditar que ela não morreu. Porque eu achei assim, eu fiquei arrasada. Na série ela não morre, não. Hã? Na série ela não morre, não. Pelo menos por enquanto. Tá lá na série. Pois é, aí eu tô... A série é lixo. É, a série... Vamos lá. A gente discutiu bastante isso, né? A série é triste. A série tem duas coisas boas. O armário que é o Gerald e a Yennefe e é isso, galera. O resto vocês esquecem. Você tirou um, né? Porque já não vai ter mais o Gerald. Já não tem mais. Por isso que, né? Pô, como é que eles vão... É, me explica aqui como é que eles vão justificar isso. Vai fazer harmonização facial pra mudar o completo? Eu vou dizer uma coisa que a diretora falou, Teori. Ela falou assim, quando o Henry Cavill saiu, o estúdio falou, eu acho que o melhor é a gente terminar a série aqui. E eles falaram, não, tem só hora que a gente ainda precisa contar. Enfim, é isso. É, não é a primeira vez que o personagem muda por alguma motivação fora da série, né? E eles só ignoram. Morreu, morreu. Tipo o Spartacus lá que o ator morreu de canto. É, isso era isso. Só mudaram porque tinha que mudar. Não tem como justificar. No caso do The Witch, dá pra justificar porque tem magia, né? Sei lá, ele pode tomar um elixir lá que modifica o rosto dele ou qualquer coisa assim. Sabe o que é legal? Podia fazer igual eu e a Pato as crianças, né? Já assistiram? Que na primeira temporada a filha dele é uma, aí na segunda muda, aí ele chega pra ela assim no primeiro episódio e fala assim, nossa, eu tô achando que você tá um pouco diferente, velho. O maluco no pedaço também muda a mãe lá, a esposa do cara. A tia lá. É. Mas a série, a série já... A série já não é boa, né? Ela já tinha ido com Deus na segunda temporada. Depois, saiu o Eric Kevin pra mim e ela perde o sentido. Beijo. Isso, esqueço. Mas assim, de modo geral, gente, eu gostei. Agora que vocês explicaram, faz todo sentido. Eu tive muita dificuldade porque é um nome pra mim é um negócio difícil, velho. Ficou a gente aqui com os dois que esqueceu do restante. Eu só vou dar uma... A minha opinião sobre o timing estranho e a ideia é exatamente essa. A ideia é exatamente a pior situação possível no pior momento possível no pior lugar possível porque a Yennefer não sabe o que tá acontecendo. A Yennefer chega assim e fala, galera, beleza. E de repente, bum, tá aí. E a Francesca ainda fala, né, conversar com você depois, mas, né, aí ela foi festejar com o Gerald e esqueceu de conversar com a Francesca. Exatamente. Eu confesso que, assim, eu não entendi completamente ali, fiquei com algumas dúvidas, mas como eu sei que é uma série de livros, eu confiei que mais pra frente aquilo ia fazer sentido pra mim. Então, eu só deixei passar. Vai me extrair. Se explica tudo agora, os outros livros não fazem muito sentido. Exato. Por isso que eu falei, beleza, não faz sentido pra mim agora, mas talvez lá na frente vai fazer. Mas, tipo assim, a minha dúvida era só porque eu fiquei muito perdido se era algo que o autor deixou mesmo ou se era algo que eu que não tinha entendido, sabe? Sim. Porque geralmente acontece, né, eu não entendi, eu vou conseguindo, mas eu não entendi. E aí, tipo assim, uma coisa, isso faz tanto sentido que vocês explicaram agora, já me esclareçam bastante, porque tem aquela parte que o Gerald, ele vai, ele descobre igual o Teseu disse sem querer, né? Então, ele vai mijar ali no meio da noite, ele fala assim, e até o autor fala assim, né, eu gosto quando o narrador conversa com a gente, com o leitor, ele fala assim, se fosse alguém com menos escrúpulos, o destino do mundo seria outro. Sim. Mas ele tinha escrúpulos, ele foi lá ver o que que era, sabe? É, o maldito mel e bom, né? Isso mostra como que foi algo aleatório, tipo assim, ah, beleza, foi caótico, era pra ser caótico, assim, não foi pra querer, né? O Gerald é um personagem tão massa, né, fora a parte, né, de luta dele, que a gente gosta e tal, mas eu falo assim, você falou dele ser isentão, né? Ele gosta de se passar de isentão, mas o que ele não é, ele é isento. Aham. A última coisa que ele é, é isento. Ou ele fala que ele é forçado a tomar as escolhas, mas ele toma por conta própria, né? A gente viu o caso lá da Zoiuda, o caso da... Sim. Da... Do menor, o mal menor, então, tudo ele tá tomando escolha que outros bruxos da teoria não tomaria, né? A própria abertura do Witcher 3, eu acho que mostra muito isso, Zé, hein? Ele toma decisões totalmente, mas principalmente que ele não gosta. Ele quer acreditar que ele é isento, mas ele não é. É. Na cabeça, eles ficam falando que ele é um monstrão, que ele só serve a matar e tal, e a gente fica tão de contrário. É porque ele sabe que o Witcher tem que ser neutro, mas ele não consegue ser, né? É porque ele sabe o poder que o Witcher tem, mas se ele se juntar a alguém, é... Ele pode acabar com uma guerra sozinho, dependendo. Falando... Vou puxar a citação do Ziantão aqui, então. Hoje eu tô cheio de citação. Ainda tenho mais uma, tá? Cês me aguentem. Ele diz assim, Pegue o seu tabuleiro, continuou Geralt, e arrume nele os reis, as damas, os cavaleiros e as torres sem se preocupar comigo, porque eu, nesse tabuleiro, significo menos que a poeira que o cobre. Esse jogo não é meu. Você afirma que terei que fazer uma escolha? Pois eu afirmo que você está enganado. Não escolherei. Vou me adaptar ao desenrolar dos acontecimentos. Vou me adaptar ao que os outros escolherem, sem pregir dessa maneira. Só que não, né, gato? Aí na hora que a câmera afasta o tabuleiro, o Geralt tá ali no lugar do Magnus Carlsen jogando. Corta a cena, matando o elfo, lutando com não sei o que. O narrador fala, e ele nunca foi neutro. E ele não podia estar mais enganado. É legal, velho. O Geralt precisa passar essa ideia de neutro, não pros outros, mas pra ele mesmo. Ele parece que fala pra se convencer mesmo, não é isso? É isso mesmo. Uma forma de se blindar, né, porque ele tem esse lance com a mãe dele, que é inacabado, que ele não conhece. Esse negócio do Witcher, tinha esses preconceitos, então ele usa também como arma também, né? Muito mais fácil pra não se aproximar das pessoas, mas... É um mecanismo de defesa, né? A gente sabe que o destino é forte aqui nesse mundo. É, mas tem também um negócio que até aparece no livro anterior, que é também essa... É uma questão de identidade pessoal que eu percebo nele, sabe? Como um bruxo. Então, no livro anterior, ele fala com a Yenne, assim, eu sou apenas um mutante, eu não consigo, sabe, num momento ali, não consigo ter sentimentos, eu não sou humano. Aí a Yenne fala assim, que não é o caralho, você sente pra caramba, não sei o quê, fala os negócios assim, aí tipo... Conta pra ele nesse livro dizendo que ama ela, né? Isso. E aí, o que eu acho? Ele, ele tenta se ver, como vocês disseram, né, como forma de se blindar, com uma criatura que, assim, não deve interferir com um bicho que não sente, mas ele sente pra caramba, ele é humano pra caramba, né? Então, eu acho que isso é a pincelada do autor desde o início, falando assim, olha, o que que são monstros, o que que são pessoas, sabe? Ele fala sempre isso, essa é uma temática desses tons de cinza, né? Beleza, ele mata, ele faz coisa errada, mas ele tem que tomar decisão, ele sofre, ele ama, entendeu? Então, isso é muito louco, é muito profundo isso, São várias camadas com a cebola, né? E sempre fica no alto, né? Se todo bruxo é assim, só que o... Como a gente vê o Gerald pensando e agindo, ele... A gente consegue saber que eles não são assim, ou se pro Gerald ser diferente, né? Que sempre foi dito que ele é um bruxo diferente, ele é único nesse aspecto. É, cara, nossa, é muito louco, eu acho que no geral é mais um mito que se criou em torno dos bruxos, porque a gente conheceu outros bruxos nos livros anteriores, a gente conheceu o Vicemir, e ele é um amorzinho, ele se preocupa, ele cuida, e você vê que é um mito mesmo, pra transformarem eles numa coisa maior e mais perigosa, pra que as pessoas façam o que eles querem. E o que as pessoas, o que que eles querem que as pessoas façam? Elas paguem pra eles fazerem o trabalho. Eles precisam ser acreditados como praticamente monstros, assim, que são capazes de matar monstros, então as pessoas precisam temê-los de alguma forma, por isso que faz sentido eles manterem essa visão das pessoas, apesar da gente saber que eles não são assim, e é muito legal o autor mostrar isso, que nem tudo que as pessoas falam, ou o que elas pensam, é real dentro do mundo dele. Cara, isso é tão profundo, sabe por que? Eu vejo muito, mas muito, uma analogia aí, clara, talvez tenha a ver, igual o Felipe trouxe lá no nosso primeiro clube do livro, esse contexto de guerra, tal, da Polônia, mas eu vejo muita analogia dos bruxos com soldados, com militares, porque muitas vezes o que acontece, tanto dos dois lados, só que os Wichers é como se fosse ao mesmo tempo o soldado do seu país e o soldado do outro, porque o soldado do outro, você tem que desumanizar ele pra que você não fique louco, pelo menos em guerra, a gente vê livros de guerra, o pessoal falando isso, quando você tá tirando uma vida, você tá tirando uma vida de alguém que você nem conhece, por um motivo que, cara, muitas vezes não foi você que escolheu, sabe? É um motivo, entre aspas, maior ali, e ao mesmo tempo, eu tava trocando ideia outro dia com um colega meu, e ele é tenente da polícia, ele é psicólogo, tenente da polícia, e ele tava falando assim que, nossa, o que acontece muito, assim, na polícia militar, de modo geral, acontece muito caso de suicídio, muito caso de sofrimento mental mesmo, porque a pessoa, ela tem que aprender a não sentir, entre aspas, ela se força a não sentir, mas ela tá vivendo aquilo o dia inteiro, né? Então, pensa bem o que o Wichers, assim, essa tentativa de, eu sou um bruxo, eu sou um bruxo, é uma proteção também, né? Cara, se eu for me abrir pra tudo isso, eu vou ter que tirar vidas e tudo mais, ficar pensando nisso tudo, eu vou sofrer muito também, eu acho que é até inconsciente, de certa forma, né? Só que isso é uma proteção dele contra o mundo, que pode parecer forte, mas uma proteção dele contra ele, mesmo muito frágil. É, é impossível, porque a gente é humano, entendeu? Então é por isso que acontecem esses casos de sofrimento, aí, ah, beleza, eu não posso, e aí, por exemplo, eu vejo essa analogia com soldado, talvez, com militar, por conta dessa questão, tipo, eu tenho que ser forte, eu fui criado para isso, sabe? Eu sei técnicas, eu não posso, sabe? E nesse sentido, não procurar ajuda às vezes, sabe? Não precisa do outro, ele é autossuficiente, né? Então, o Gerald, pra ter essa evolução toda, e aqui ele chegar e falar que ama a Yennefer, né? É um negócio muito grande da gente ver com medo de pra cá. Você tá mentindo, e até ela fica em choque, o quê? Tu falou, como assim? Ela vai e escolta eu te amo também, você nem vê. É muito louco, cara, é muito louco. Será que a solta eu te amo porque ela ama mesmo ou por causa do negócio do gênio? Fica aí, fica aí o questionamento eterno, e nesse livro eu entendi um pouco mais, porque assim, eu antes de começar a ler o livro, o meu único contato tinha sido com o Joss, e o que eu acompanhei dele, eu gostava muito mais da relação do Gerald com a atriz, do que da relação do Gerald com a Yennefer, mas hoje, lendo os livros, eu entendo por que que a relação dele com a Yennefer é mais forte, sabe? Mesmo que tenha essa questão do negócio do gênio, ainda assim. No jogo tem a questezinha do gênio, quem jogou sabe? Sim, sim, mas mesmo assim. Eu devia ter feito isso no primeiro livro, mas eu vou fazer aqui agora, eu deixo apostado aqui quem quiser, que quem escolheu a atriz no primeiro jogo, sem jogar, eu fui um deles, depois de ler os livros, não escolha a Yennefer, depois de ler, inclusive, o último livro. Eu duvido quem não escolha a Yennefer. Agora, agora chegando no meio da saga, que a gente chegou basicamente no meio da saga, eu já escolheria a Yennefer. A atriz passa muito rápido nos livros, a gente vê mais a Yennefer mesmo, o desenvolvimento dela. O jogo faz tudo para você não escolher a Yennefer, ele te dá uma induzida, porque a Yennefer no jogo, ela é uma chata, uma aburricidinha, a gente não consegue nada, não tem contexto muito histórico dela, porque no jogo 1 e 2, ela não aparece, só vem falar e tal. E aqui você vê, pô, é a atriz toda boazinha, ajuda o Jerry, toda sofrida, a gente meio que escolhe por pena, às vezes. Namora com as duas que no final tem surpresa, e não é uma surpresa. Dá merda! Então, é a surpresa, pô, deixa a galera namorar com as duas. É divertido. É, que nem eu jogando Dragon Age. Se é quieto. Acabei de passar isso por isso ontem. Mas gente, de modo geral, tem alguma curiosidade específica que vocês perceberam, alguma questão que vocês gostaram nesse livro? tem mais uma... Vocês acham que as criaturas no deserto é uma referência ao... Ah, é Sarlacc, né? Aquele bicho lá do Star Wars? Não posso falar, tem que ficar caralho. Sarlacc é aquele cara que... Aquele bicho que come o Mandaloriano? Ah, Boba Fett é... Sim. Claro, né? Os bichos, aparentemente, aqueles bichos no deserto são tão gigantes. Ah, não é... Eu acho que não é referência, não, porque se fosse, ele teria engolido, mas o cara não teria morrido. É, tinha um negócio ali que ele, que na verdade, eles não comiam as pessoas, eles roubavam sangue só, né? Tava chupadinha. É... Ai... Eu tenho... E aquele unicórnio ali eu achei estranho, cara. Eu não sei se vai ter algum contexto mais pra frente, mas do nada aparecer um bebê unicórnio assim é muito estranho pra mim. Tem. Tem importância, muito importância. Ele sempre amarra os roletes. E sempre que aparece unicórnio assim pra alguém é porque essa pessoa, geralmente, a pessoa tem um coração bom, é uma pessoa boa e tal. Mas, né, The Witch é The Witch. O unicórnio aqui é meio safadinho, você percebeu, né? Danado. O unicórnio é meio safadinho. Danado. Eu não meia danado. Cara, eu tenho um off-contexto aqui rapidinho. Eu tenho uma experiência com unicórnio muito esquisita no RPG. O primeiro RPG que eu joguei foi em Greyhawk, né? E lá você tem uma... Eu era uma druida? Não, esse é outro. Eu tava com um feiticeiro e acabei... Não, pera. Acabei relacionando com a ninfa lá, né? E tal, saí com a ninfa assim, consegui, né? Gostamos do outro ali e fomos se relacionar no meio do vale lá e tal. Aí, tinha acabado de jogar The Witcher? Tinha acabado de jogar The Witcher, o que eu fiz? Feiticeiro? Pô, mestre, consigo fazer aqui um negócio, um unicórnio aqui? Faz, beleza. Montamos no unicórnio. Referências, né? Referência na cabeça, na alta lá. É o teore do jogo The Witcher 3 ainda, né? O que que acontece? O mestre começou a rir pra caralho, fraga? O mestre, filho da puta, começou a rir pra caralho. No outro dia, os guardas me pegou do tempo. eu tinha feito amor com a ninfa no templo da deusa que o símbolo dela é o unicórnio, em cima do unicórnio. Meu Deus do céu. Quem sabe? Você quer um unicórnio pra fazer a sua sacanagem? Querido, você vai... Eu fui preso e os caralho, mole de merda. Tô bom. Você não sabe porque eu lembrei disso agora. Experiências de primeiros RPGs aí. Quem nunca... Meu Deus. Olha o contexto aqui. Aqui, um detalhe que você falou é importante, a torre da Lara, né? Lara é uma referência importante aí, tá? Ô, Lara, é a torre da Andorinha, né? É. Da Gaivota, da Gaivota. Da Gaivota, porque... Inclusive esses animais que voam e tem referências aí, a Síria é refinancionada com outro animal aí, não vou falar, mas... Porque a Síria, a gente vê que era de sangue antigo, ela é lá, vem de uma elfa chamada Lara Dorin, uma das elfas importantes da descendência aí que é dos Ayssaid, né? Que é os primeiros elfos. Então essa torre tá relacionada com ela. Então a torre tava toda quebrada, nem os magos conseguiam mexer e a gente vê que a Síria foi lá e conseguiu reportar. Ah, e os Ayssaid são citados na... Na parada da Síria lá, né? Lá, o Kair morre e quando ela fala ela cita o sangue dos Ayssaid. É. Ela cita os Ayssaid e os outros lá que eu esqueci o nome agora. Duas linhas principais elfos. Eu tô com um negócio aqui que eu vou puxar depois. Mas... Antes de eu falar sobre isso, o Teu tinha perguntado se em algum outro ponto que a gente queria destacar. Eu quero destacar a chegada do Jesquier em Broquilão. Porque eu achei muito legal a forma que ele construiu a tensão dele se aproximando da borda da floresta. A forma como ele chega porque ele para na borda da floresta e começa a cantar e a tocar uma música. E aí por isso as Dríades não transformam ele num pouco espinho. E porque ele mete uma música e élfico, né? Também. É maroto, né? Maroto. Lembrando que o Alaúd dele foi adquirido pela Elfa, né? Sim, também. Também. E aí ele entra na floresta e tal, ele reencontra o Gerald e ele conta o que aconteceu no mundo depois do Gerald ter tomado a sova que ele tomou. E é muito legal, é bem o que eu estava falando lá no início, né? É muito legal a forma que ele conta isso. Porque é um pedacinho do Jesquier contando para o Gerald o que aconteceu e um recorte dentro do reino com alguém específico falando sobre o que aconteceu ou estendendo essa história de outro ponto de vista. É o vibe, nome do tempo, né? O nome do vento. Corta de volta para o Jesquier, de volta para outra cena e eles fazem essa dinâmica que faz com que ele conte isso, ele exponha essa situação sem ser um negócio anti-cansativo, né? E aí ali tem a minha última citação que é uma ninfa que fala com o Jesquier e eu não entendi exatamente quem é essa ninfa se ela só aparece para ele ou o que é. Estou confiando que isso vai fazer sentido depois e ela fala sobre o Gerald, né? Para explicar que ele não tem que ele está, tipo, no fim. E é muito doido ver como a gente acompanhou o Gerald até aqui sendo um cara praticamente invencível do tipo ele apanha, apanha, apanha ele levanta e vida que segue ele continua se levantando ver ele fragilizado é muito impactante e ela chama atenção para isso. Ela diz que visão mais horrível disse ela cruzando os braços sobre o peito alguém que perdeu tudo que coisa curiosa cantou no passado eu sempre tive a impressão de que não se poderia perder absolutamente tudo de que sempre sobraria alguma coisa sempre mesmo nos tempos do desprezo nos quais a ingenuidade é capaz de se vingar da maneira mais cruenta possível eu tinha convicção de que não seria possível perder tudo e eis que ele ele perdeu alguns litros de sangue a possibilidade de se mover agilmente parte do domínio do braço esquerdo a espada de ferro de meteorito a mulher amada a filha milagrosamente encontrada a fé aí eu pensei comigo mesma algo afinal deveria ter lhe sobrado pois não é que eu me enganei ele não tem mais nada nem mesmo uma navalha foi porque ele pediu a navalha do Jasquier pra fazer a barba o Gerard o cara lá eu não sei o que o cara fez mas o cara deixou na miséria detalhe que as grietas de Broklin não podem conversar com o fora de Broklin só o Gerard então será que ele ouviu isso ou ele e dá a entender que foi tipo uma visão porque o Gerard não viu essa nifa ou pelo menos disse que não viu sim e aí ela tá falando em comum com ele e aí o Gerard fala pra ele mas elas não falam em comum então é estranho foi a raiz foi uma árvore foi outra coisa foi a própria consciência dele falando desculpa no próximo episódio eu achei maravilhoso assim é uma forma de descrever a fragilidade dele nesse momento sabe entendi eu gostei coitado da Etilê né Etilê virou curandeira do Gerard né quem a Etilê que é a líder das drits toda vez que o Gerard se fode vai pra lá e ela odeia ele né cara porque ele fez a filha dela se apaixonar por ele e fez assim ele fez ah no livro anterior né o Gerard subiu de nível né porque nível 1, 2 e 3 ali era Nenek né a curandeira da cidade que cuidava dele agora não conta mais não agora tem que ir lá pra Adri teve a mãe dele que apareceu ali do nada mandou um massacuri e foi embora deu um revify quase no garoto porque o garoto tava chuteado também só o pó mas eu acho que é uma fragilidade diferente da outra vez que ele apanhou e aí a mãe dele cuidou dele era uma fragilidade diferente porque parecia ser uma fragilidade só física e agora parece que tá pra além disso sabe não sei foi a minha impressão é um emocional né Carol aham aham entendi é gostei tipo assim essa parte eu gostei daqueles guerreiros que aparecem sabe os últimos que vão ficar pra morrer eles mesmos mas eles mesmo assim ficam ali sabe gostei desse ritmo que ele dá outra curiosidade que eu tinha é que é sobre o colégio de Aretuza né quem quiser ter mais detalhes depois coloca no youtube não faz isso na hora que você estiver comendo mas coloca assim Aretuza um belo dia no parque dois e meia da manhã meu Deus do céu cara dá muito contexto é realmente engrandecedor mas assim gente deixa eu pensar se eu vou renovar meu sub ou não assim aí no final tem os atos né que é a nova equipe da série se é que dá pra chamar isso ah é falta isso né gente tem a ceninha chatinha ali que eu vou falar pra vocês aparece os ratos acho legal a construção deles mas tem uma cena ali que eu acho que é muito eu tava até falando com o Felipe muito jogada eu acho que não contribui nada pra evolução da personagem que é tipo assim os ratos ficaram ali aí do nada o rato que ajudou ela começa lá a bolinar a Siri né a molestela lá aí chega a outra menina que tava lá e fala assim sai daí vai embora e faz a mesma coisa fala assim como assim mano pra que isso ainda tem a Siri indo se lavar no rio mas só que aí ele fala né mas o que ela quer limpar já não tem como sair nossa mano o que é mais desconfortável nisso é que assim ó ela a Siri fica confusa você vê que ela é uma vítima de abuso exato e ela fica confusa se ela se ela gosta ou não daquilo isso pra mim foi de partir o coração porque você vê que ela não queria mas no fim ela entende aquilo como alguma coisa que pode ser positiva e ela acaba ficando com eles eu achei isso ruim pra caramba pô imagina a menina tá sendo deserta tá sendo presa do nada as únicas pessoas que aceitaram ela ainda acontece um negócio dessa caralho que posição de fragilidade e aí tipo assim eu espero que o Gerald descubra isso e faça picadinho de todo mundo eu espero que ela mesma faça ou ela mesma vai ser o melhor capítulo porque eu acho gente eu não posso falar não que no próximo livro tem uma cena um pouco pior eu não ai véi porque assim eu sinceramente cara aquilo que a gente já conversou em outros livros né o que que isso contribuiu pra personagem eu não acho que isso contribuiu não cara acho que foi uma cena jogada ali meio solta sei lá cara para não falar que não aparece isso ainda faz quando você joga com a Siri no Witcher 3 ela fala desse fato e isso interfere várias vezes de como ela trata outras pessoas e como ela vê outras pessoas eu entendo que o propósito disso seja mostrar pra ela que o mundo é cruel mas beleza ela já tinha passado por um monte de desgraça e aí ela encontrou essas pessoas que ajudaram ela e aí agora depois que ajudaram eles decidem usar ela sei lá é muito pessoal isso como é que é o nome do livro exatamente um tempo de desprezo então a gente vê que merda acontece atrás de merda com gente que sofreu merda exatamente essa é a ideia eu acho que o que o Andrei quis mostrar é que tipo mesmo que as pessoas te ajudem elas sempre têm segundas intenções com aquilo que elas querem e não é porque alguém te ajudou agora que ela não vai te trair logo em seguida porque o elfo lá qual é o nome dele o rato lá que tentou chegar nela primeiro que foi o que ela salvou ele fala obrigado por ter me salvado agora eu vou te dar um presente sim é asqueroso mas sei lá eu entendo que possa ter algum significado nisso mas foi uma ficou um gosto estranho porque é tipo o final do livro sabe e é exatamente essa ideia pelo que o Felipe falou a ideia é literalmente mostrar que o Dio Espírito está em todo lugar esse mundo não é legal e todo mundo vai se foder muito ainda a gente vai até acabar você gostando ou não o mundo é cruel ele vai esmagar as pessoas é isso eu me senti esmagada é a sua ideia é a sua ideia literal muito mais por causa da reação da Siri primeiro ela fica paralisada de de medo só teria né ela fica em choque tipo exato ela fica em choque o cara tinha assustado porque os malucos iam fazer isso com ela os soldados lá e aí tipo é um uma montanha russa pra ela porque ela parece que tem um pouco de alívio porque ela está com aquelas pessoas e aí aquele cara que ela ajudou tenta abusar dela ela fica paralisada aí mais um alívio porque aparece a mulher e ela expulsa ele mas a mulher também quer abusar dela de alguma forma e aí ela fica o alívio passa muito rápido e aí ela fica confusa é isso que é o mais o que me parte mais o coração é isso é que ela fica confusa com o que aconteceu e essa é a ideia mesmo mas sei lá cara eu me assim é muito pessoal mas eu fiquei muito desconfortável e assim se fosse no meio do livro isso ainda bem que foi no final porque eu não ia continuar a ler não viu véi o objetivo é esse né é deixar desconfortável essa cena nunca é legal mas eu acho a opinião talvez impopular mas acho que é melhor se o autor decidir usar isso do jeito que ele fez não é um negócio que rola toda hora no sentido do foco a gente sabe que o mundo é uma merda a guerra invadir uma cidade e molester mulheres exatamente o mundo é uma merda a gente tá ligado o que acontece é tipo guerra eu não te falei é uma coisa mais comum que acontece se você mudar estupro no meio de guerra no interior 3 e vários livros assim todo mundo sabe o que acontece mas tipo ninguém fica falando beleza mas se ele tem que usar eu prefiro que faça do jeito que ele fez é nesse livro não é que os caras vão invadir a cidade aí o maluco fala ah e não moleste as mulheres pelo menos não pras pessoas descobrirem sim é nesse livro não de forma que as pessoas possam e tipo eu prefiro que ele faça do jeito que ele fez que é tipo uma vez assim porque é um negócio ruim tipo não é não é feito pra ser legal o autor não glorifica como algo legal o autor fala que é algo asqueroso e mostra literalmente o efeito numa mente de uma pessoa do que acabou de acontecer mas que lá na frente esse momento não é tão importante pra se ir tipo entender que o mundo não é perfeito e não é porque ela é escolhida que nem todo mundo ficava falando toda hora que ela não vai se foder e no Witcher 3 esse momento toma totalmente uma decisão que ela tem que tomar e tipo ela faz por causa disso eu acho que pode ter te incomodado o seguinte aconteceu uma cena parecida até um pouco pior lá em Pilares da Terra porém como é um livro fechado em si você vê que teve sentido na história aqui o livro ele não é fechado em si porque ele tem continuação então aí fica aberto né fica aberto pra gente entender se fosse um livro só e nesse sentido concordaria contigo mas como ele faz parte também do Tom se essa cena estivesse presente nos livros do Tolkien não tem sentido nenhum mas aqui nós estamos porque o mundo é uma merda e os outros livros vão parecer gente muito pior o livro 5 então ele é maluco daqui pra frente só pra trás tá ligado eu pensei quando eu terminei o livro eu pensei assim é, nós chegamos nesse ponto daqui pra frente só pra trás daqui pra frente é a ladeira abaixo por exemplo quem joga o jogo 3 ah não vou falar isso não no próximo livro eu falo isso calma não queime falta de 3 meses pra frente vamos notar que eu não ia falar de modo geral gente eu queria pedir a opinião de vocês né sobre o livro de modo geral agora a gente falou no início mas de modo mais amplo assim né o que vocês acharam eu vou começar da ordem que eu iniciei lá mesmo quer dizer sua opinião geral sobre o livro o que você achou como eu falei pra mim dos 4 livros até então esse é o que eu menos gostei não que é um livro ruim a gente vê melhoras na escrita do Andrei como um romance porque o livro anterior foi o primeiro romance da série e a gente vê que ele melhorou os diálogos a fluidez a transição entre os capítulos mas no contexto geral esse livro não me agradou tanto quanto os outros ele tem esses momentos importantes ele tá fazendo a transição do macro plot da história né a política Nilfgaard a Ciri se afasta a Ciri como sempre perdida no mundo coitada e o Gerald também terminou meio que né mais pra baixo do que pra cima a Yennefer sumiu até então a gente não sabe que ela tá aprontando pra série é um livro importante mas dos quatro é o que eu menos gostei bacana Kuma 8 e meio de 10 muito bom ainda pra mim comparando com os outros que eu já li todos né eu consigo tipo olhar e falar tipo ah ok pra mim ainda é um dos menos legais isso não quer dizer que é ruim eu acho que tem algum dos elementos mais importantes da série inteira pra todos os personagens acho que define muito bem até porque foi exatamente o que o Felipe falou quando o Gertrude fala eu te amo e a Yennefer fala eu te amo de volta e instantaneamente eu pensei vem merda aí é muito bom recomendo eu acho que é como é que eu vou dizer eu acho que talvez seja o livro mais importante pra série inteira com o que vai acontecer ainda tipo as coisas que abriram mas se você olhar isoladamente eu acho que é tipo 8 e meio de 10 mas é muito bom recomendo beleza Felipe igual eu falei esse livro é um dos talvez meu segundo terceiro, segundo favorito o próximo livro é o meu favorito junto com o último eu entendo né eu até coloquei na minha resenha lá no Scooby a estranheza que pode causar muito normalmente por causa de nomes muita coisa e eu acho que esse livro ele vai se tornando melhor à medida que os outros a gente forem lendo os outros ele vai se tornando o que pode ser um problema porque na minha teoria também um livro ele tem que ser por si só né mas como ele é um livro que tá no meio né ele não é um primeiro livro eu diria isso de um primeiro livro por exemplo o livro do Mr. Bourne como um livro ele é muito bom por si só mas ele é o primeiro livro aqui um livro né como a Rara falou de transição eu acho que até o Sangue dos Elfes no anterior ele é um pouco mais de transição isso aqui meio que um complemento porque lá ele muda começa a mudar a narrativa e aqui muda por completo os parágrafos que são bem maiores do que os outros livros né são mais concentrados tem mais personagens tem uma mudança de narrativa acho que a mudança são muitas mudanças pode causar estranheza por tudo uma vez se ele tivesse diluído um pouco mais talvez no próximo livro também talvez teria causado menos estranheza aí mas eu gostei bastante do livro porque eu gosto muito dessa parte política do movimento dos magos eu gosto muito de Dark Fantasy no sentido de que ninguém é bonzinho já falei várias vezes que eu não gosto de escoteiro né que não que se tiver escoteiro no chat aí foi bom mas não é culpa é do escoteiro eu gosto que todo mundo tem seu objetivo e tá lutando por uma causa e tem que às vezes tomar decisões que não precisa tomar né a Francisca tentando que se aliar com o inimigo pra pegar o inimigo que tá se ferrando com ela a Felipa tem que reunir os magos pra lidar com os seis porque senão a magia e elas vão obsoletas o outro tentando pegar o poder os únicos bonzinhos ali começam a se ferrar que é o que eu gero de atriz então é um livro que tem joga a bomba no ventilador assim e acaba a série a temporada da série tem que esperar o ano que vem pra ler tcheco é valeu Filipe Carol ai gente eu gostei muito do livro eu acho que ele mantém a qualidade não acho que ele seja como os meus disseram que acho que não é não é um dos favoritos eu acho que ele segue a mesma qualidade dos outros como eu trouxe um milhão e meio de citações tem muito é tudo muito escrito com com cuidado com atenção sempre dizendo mais do que tá escrito ali a gente percebe isso a coisa da escrita nas entrelinhas pra mim é sensacional e ele faz isso muito bem a gente conhece mais do mundo e eu enxergo o livro como um livro de transição justamente porque antes as coisas estavam começando a se desenrolar por debaixo dos panos e aí chegou um momento agora que o negócio explodiu teve rei morrendo teve os magos brigando os feiticeiros brigando entre si então eu acho que é uma transição pro que vem pra frente não é porque eu gostei muito do livro que não tem coisas que eu não tenha gostado aquela coisa ali no final foi foi muito difícil pra mim mas eu entendi o objetivo daquilo e eu entendo que isso é uma parte de uma construção maior do que vai vir pra frente eu achei baita livro super recomendo e recomendo que a galera continue acompanhando a gente aqui porque a gente ainda vai ler mais um livro de The Witcher até o final do ano vamos ver a desgraça se desenrolando a gente começou essa série de sete livros a gente vai finalizar isso aí é começou no primeiro ano do Clube do Livro que vocês leram só o primeiro né ano passado a gente leu o segundo e esse ano a gente tá lendo três livros é isso aí assim minha opinião geral também é que é um livro bom gostei principalmente depois de ter conversado aqui no Clube do Livro me fez ter um panorama mais amplo e melhor assim do que aconteceu porque eu realmente não tinha entendido não tinha pescado e eu sempre ficava com essa dúvida será que eu que não pesquei ou será que essa dúvida foi porque eu não entendia ou porque ela faz parte mesmo então vocês me ajudaram nesse sentido a gostar até mais do que eu achei que tinha gostado sabe no primeiro momento realmente igual a Carol falou tem coisa ali assim não sei se me incomodou bastante esse negócio do final sabe mas é algo pessoal meu assim não acho que vamos ver né até que se prove o contrário é algo assim que eu não curti sabe não acho que faz tanto sentido mas como vocês falaram é transição mas até que se prove o contrário não é algo que eu gostei não dito isso né é um livro que eu recomendo acho que The Witch é um mundo incrível auto escreve bem demais sabe e é isso mês que vem a gente vai ler um livro também de uma saga de fantasia chamado Eragon né é um livro aí escrito pelo Christopher Pauline que na época que escreveu esse livro tinha 16 anos então é interessante acho que vai ser interessante ter essa perspectiva né de maturidade também do que que é o mundo de fantasia visto aí por uma pessoa de 16 anos escrevendo e é isso gente a gente pra finalizar tem as indicações né então eu queria pedir pra vocês dar uma indicação aí de algum livro que vocês estão lendo não precisa estar necessariamente relacionado com fantasia ou com The Witcher não fique à vontade vou começar na mesma ordem Teseu bom eu vou indicar um livro que já foi até debatido aqui no Clube do Livro mas na época eu não consegui estar presente e como a vida é corrida ele ficou na fila por um bom tempo mas como quem está acompanhando aqui o podcast nem sempre acompanha todos recomendo acompanhar mas às vezes você vê aqui só pelo The Witcher eu vou recomendar A Flecha de Fogo do Leonel Caldella é um livro bem interessante dar uma perspectiva sobre os globinóides que no geral a gente não tem mundo de fantasia que é globinóide bom é globinóide morto até esse livro sair é o Leonel quem já leu sobre quem já escutou a gente falando sobre ele é que sabe como é a escrita dele ele gosta de chafurdar um pouquinho na escatologia mas até aí tá tudo bem acontece um pouquinho o brasileiro e eu gostei bastante desse livro o finalzinho é um pouco não é o melhor final mas é um bom livro é isso aí Flecha de Fogo Livrar se recomendo também viu gente a gente leu aqui saiu lá no podcast já né a Flecha de Fogo mas é isso valeu Teseu valeu pela sua participação aí como sempre domingo de manhã não é fácil né mas tava aí pela literatura no Brasil que isso é ter muita força de vontade é muito título no Brasil é como a gente brinca né café com cultura é café com cultura às vezes um pouco de café com ódio mas aí hoje foi café com cultura é isso aí é Kuma eu vou recomendar dois livros que eu li nos últimos tempos eu achei bem legal que é do Avatar que é a ascensão de Kiyoshi e a escuridão de Kiyoshi eu gostei bastante eu nunca tinha lido nada do mundo só visto né as animações eu sei que eu já gostava bastante eu sou fã e eu achei isso muito maneiro achei muito bom e é engraçado ver um Avatar poucas ideias aqui no Kiyoshi tipo você vê o Wang a cor tipo ah e equilíbrio Kiyoshi beleza mano eu vou quebrar sua espinha em dois ela é uma das avatares que o pessoal mais gosta né ela criou as guerreiras Kiyoshi também e tal bem braba ela é muito foda brabíssima eu acho muito maneiro acho que nem sabia que tinha livro de Avatar tem vários é que eles só lançaram lá fora né agora que eles estão chegando aqui ah tá nem sabia moradora de terra olha aí doideira a gente tava até discutindo outro dia ali né se a dobra de fogo era a dobra de ar ai ai é mais uma bacana Kuma obrigado pela sua participação também cara muito bom obrigado pela indicação Felipe bom eu geralmente costumo indicar livros que eu tô lendo mas o livro que eu tô lendo atualmente já foi indicado aqui que é o a posto da ascensão do Misty Borne segundo né eu tô tô lendo na cidade um pouco menor as coisas de serviço e tô lendo algumas coisas de RPG então meio difusa eu vou indicar um livro que eu comprei na no Book Friday um dos que eu comprei pra quem gosta de de Tolkien quem gosta de Deep Lore é a natureza da terra média não não é um livro pra você sentar e ler né é um livro pra você consultar né esse tipo de coisa pra quem gosta bastante de terra média que é o meu caso é um livro pra você ter pra consultar pra ler ele fala bastante coisa né principalmente dos elfos da natureza digo as coisas específicas assim pra worldbuild se você gosta também é um consulta aí então indicação a ele chama natureza da terra média saiu o ano passado aí pela pela atual é muito bonito inclusive Harper Collins que é a atual distribuidora no Brasil aí demais tá lindo valeu Felipe pela sua participação obrigadão Carol então eu normalmente gosto de indicar um livro que tem alguma coisa a ver com o que a gente leu só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente vou indicar um livro que a gente estava falando na sexta-feira eu estava conversando com o Teseu e falei sobre ele eu vou indicar a origem do Dan Brown porque eu gosto muito da forma que ele narra também as histórias a forma como ele narra sobre arte sobre pintura escultura sobre arte em geral ele é muito ele segue uma uma fórmula muito específica né quase todos os livros dele tem um plot muito parecido mas a forma que ele conta essa história é sempre muito bem feita então a indicação hoje vai ser a origem a dedicação pesquisa que ele a esposa dele fazem sobre história da arte é maravilhoso é sensacional tem como reclamar dessa parte dos livros dele ele me fez ver graça na arte contemporânea era sobre isso que a gente estava falando aí sim top demais obrigado Carol pela sua participação pela indicação e a minha vai ser um livro que eu terminei de ler ontem aqui tinha ouvido falar bem né que é Elantris do Dan Brown não do Endos Anderson né que é um livro de fantasia em volume único né que é uma coisa aí que é até meio rara de ver às vezes e cara ele constrói de forma muito bacana esse mundo muito é rápido mas ao mesmo tempo é profundo sabe você consegue ter contexto em pouco tempo personagem bem desenvolvido e foi o primeiro romance que ele publicou né o Elantris então recomendo demais pra quem curte fantasia aí né eu gostei até mais do que Mistborn viu gente então que isso eu gostei mais de Elantris do que Mistborn mas é é tijolão estilo Branderson deve ter umas 600 páginas eu acho tranquilo é volume único né e assim mas é questão de pessoal eu acho assim sabe vai muito de gosto da pessoa gostei pra caramba e aí isso fica a indicação mês que vem a gente volta só queria dar uns recados também que se você tiver ouvindo esse podcast no futuro a gente tá no momento da gravação desse podcast com jogando duas coisas no canal né de RPG uma mesa aí de Old School Essentials Advanced né avançado mas Old School com o Felipe explorando Honor Dark com o Varys né que é o caminho de Varys e a outra é uma mesa de Dragon Age que o Felipe também tá mestrando né então eu tô lá de jogador como tá jogando Carol também tem seu também né todo mundo tá aqui tá na mesa né é verdade todo mundo tá aqui fazendo loucuras pra deixar o Felipe em choque como sempre que é o nosso objetivo é deixar o mestre em choque a melhor parte do RPG é essa é se divertir e deixar o mestre sem saber o que fazer é verdade não mas a gente tá comportado tudo de boa claro só tem o Alão correndo pra frente igual um trem o Alão Oriente foi muito divertido então quando você tiver ouvindo isso no futuro provavelmente já terminou a campanha mas acompanha lá tá lá no YouTube salvo pra você deixar seu comentário fala assim ah vim por causa do podcast que eu ouvi então obrigado aí pela sua audiência pela sua paciência valeu galera obrigado todo mundo do Clube do Livro obrigado só pra dar contexto a aventura do Varys é uma aventura one on one só o Felipe e o Teori o Varys é o personagem do Felipe da nossa campanha de Icewind Dale que ele se separou por causa dos objetivos e eles resolveram explorar esse background do Felipe eles estão jogando no passado e no futuro é uma coisa meio Plínio velho Plínio novo achei bem interessante e a Dragon Age a gente tá conhecendo o sistema alguns aqui conhecem o cenário dos jogos outros não como eu por exemplo tá bem divertido é uma aventurinha curta então vale a pena vocês verem vai ser uns 5 episódios mais ou menos e a do Varys eu suponho que também esteja chegando no final vai ficar em torno de 10 episódios eu acho imagino que deve ser isso vamos ver porque não é porque eu percebi geralmente sessão one on one ela vai mais rápido só que a gente tá jogando como se fosse duas campanhas ao mesmo tempo são dois personagens são duas linhas do tempo então cara acontece que quando a gente tá começando no nenhum tem que mudar sabe então a gente vai ver aqui eu acho que vai ser umas 10 sessões imagino né dá pra fazer alguma coisa ali o Varys já tá no Underdark né e tal vai ver como é que a gente faz mas é assim a gente tá jogando mesmo pra se divertir e tal não tem é uma DLC comprada há dois anos atrás né agora que conseguiu parar pra jogar essa DLC nossa é cara tem tanta mesa que eu coloquei na lista sabe que era pra fazer que eu tinha vontade de jogar aqui e agora tá começando a fazer mas tem muita coisa né muita coisa ainda por vir e o tempo que tá foda mas é isso galera valeu gente novidade galera obrigado aí pela campanha pela paciência de vocês pela presença né sempre vale lembrar que a gente tá num país que não incentiva muito a leitura a gente tá acordando de manhã né no final de semana no domingo que é o dia que muitas vezes a gente teria pra acordar de tarde né e tá acordando pra falar de livro pra discutir um livro eu acho que assim a leitura é um hábito mesmo assim não gosta de ler quem nunca pegou um livro que se importasse com o livro é que interage às vezes na escola a gente é obrigado a ler clássicos são essenciais mas uma criança de 12 anos ela não quer ler Machado de Assis ela quer ler Harry Potter às vezes ela quer ler até Chris gente mas tudo bem mas é isso eu acho assim gente que uma das melhores formas da gente incentivar ou ensinar mesmo assim né é a gente dar o exemplo né então a gente tá aqui falando de fantasia pra quem curte RPG que é uma adjacência assim né então de certa forma a gente tá contribuindo um pouquinho pra que outras pessoas se uma pessoa começar a ler um pouco mais por conta do livro já tô satisfeito né se você gosta de RPG e não gosta de ler você tá de sacanagem desculpa não é não é que nem o brinco né a gente faz aqui o multiverso do clube do livro a gente lê a gente divulga o que a gente tá lendo a gente convida as pessoas pra participarem é cria anáuticos do livro acho que o pessoal aqui já tem uns três clubes do livro criados aí com outras pessoas é o multiverso do clube do livro eu já fiz com mais duas pessoas diferentes e é muito legal porque pra mim pessoalmente é muito importante esse clube do livro eu levanto no domingo de manhã com alegria pra poder fazer isso e ler é muito bom ler é muito bom aumenta nosso nosso senso crítico aumenta nosso vocabulário aumenta nossa cultura de uma forma geral faz a gente pensar pra além das informações que a gente recebe com muita velocidade hoje em dia sabe então leia muito importante leiam galera se vocês quiserem ler com a gente ainda melhor já dizia Voltaire né a leitura agradece a alma as almas tão tudo gigante aqui valeu gente brigadão até mais compare-se lá nas redes sociais de dados críticos tchau tchau abraço fala do apoia-se ah é tem um apoia-se galera que apoia.se barra dados críticos cara eu vou ter que rever esse apoia-se de novo né porque eu abri lá não teve muita adesão assim né eu acho que vou ter que divulgar melhor porque eu tô esquece de divulgar foi mal mas tem um apoia-se lá eu sempre que eu tô por exemplo eu tô organizando umas músicas de RPG aqui e depois que eu terminar eu vou mandar lá pra galera fiz uma aventura mandei lá pra galera então sempre que eu tô podendo produzir um pouquinho de coisa a mais eu mando lá a gente tem um grupo né exclusivo lá também dos apoiadores então obrigado galera todo mundo que apoiou obrigado todo mundo que acompanha também que não pode apoiar mas que acompanha o canal ajuda demais também e é isso gente abraço pra vocês tchau tchau beijos este podcast foi editado pelo dados críticos